Martins, Gabriel Rodrigues e Ramon Silveira. Trabalhos técnicos de Juliano Bittencourt, as gravações de Lucas Marcos de Carvalho e a direção geral do padre Rafael Liano. O tempo e a temperatura. Oferecimento, graduação à distância, Exucre Unia Selvi. Em 2024, vem ser Exucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Olá, Antônio Bento, muito bom dia. Como é que está o tempo neste momento aqui em Tubarão? Muito bom dia, Bruno, Juliano e ouvintes do Show do Rádio. Olha o tempo em Tubarão, nesta manhã segunda-feira é estável, com muitas nuvens, região sul de Santa Catarina, 21 graus a temperatura, 66% a umidade relativa do ar. Vamos juntos então, são duas horas e meia de muitas informações para você. nos acompanhe pelo 104.9, através também das lives no Facebook e YouTube, além do aplicativo Rádios Net. Quando são sete horas e quatro minutos, vamos para os destaques do programa. Ela Monsky defende impeachment de Alexandre Moraes, traiu a Constituição. Prazo para regularizar título pela internet termina nesta segunda-feira. Após esta data, atendimento será presencial até o dia 8 de maio. Sábado, último dia de filiação partidária para a eleição de outubro, foi um encontro marcante para o PSD tubaronense. Muitos políticos do Estado marcaram presença no centro de convenções do Praça Shopping de Tubarão. A partir de hoje, mil e seiscentos profissionais do programa Mais Médicos passam a atuar em 654 municípios do país. Unidade avançada do Corpo de Bombeiros no bairro de oficinas segue apenas na promessa e nada mais. Milhares de manifestantes se reuniram em Jerusalém neste domingo, exigindo a libertação de cerca de 130 reféns ainda mantidos em Gaza. Empresa que administra trecho da BR-101 Sul volta atrás e alterações nas marginais da rodovia no bairro São Cristóvão volta a ser de mão dupla. Mais de 40 mil catarinenses estão inscritos no maior concurso público do país. A prova do concurso unificado será no dia 5 de maio. No boletim policial, trânsito registra três mortes na região da Mural. Em Garopaba, motociclista perde o controle, atinge poste e morre no local. Em Tubarão, o casal foi ao supermercado fazer compras de bicicleta e deixou a bike no bicicletário sem cadeado. Só que o dono pediu para a esposa ir às compras e ficou espiando. Quando de repente surge um lunfa, botou a mão nela e quando se preparava para montar, aparece o dono e grita, pega ladrão. Uns 20 apareceram e grudaram o malandro até a chegada da polícia. Em Sangão, um veículo com placas adulteradas foi encontrado atolado no pátio de uma cerâmica. O carro, que não havia ninguém, foi levado para a delegacia daqui a pouco no boletim policial. Ok, vamos manter contato agora com o Gabriel Rodrigues, trazendo o seu destaque. Alô, Gabriel, bom dia. Bom dia, Antônio Bruno e ouvintes. SIDASC libera novas áreas para retirada, consumo e comercialização de moluscos bivalves. Motolâncias do SAMU serão implantadas em Criciúma e abertas as inscrições para capacitação sobre nova lei de licitações voltada à assistência social do Estado. Vamos agora com o Giovanni Martins e o seu destaque. Alô, Giovanni, bom dia. Olá, bom dia. Daqui a pouco, Jairo Cascais confirma que não buscará a reeleição ao cargo de prefeito de Tubarão. E no esporte tem as informações do futebol local. Ramon Silveira e qual o seu destaque? Bom dia. Bom dia, amigos do show do rádio. Foram retomadas as obras do último trecho da Estrada Geral de Congonha. Sobre esse assunto, a coordenadora de projetos e convênios da Prefeitura de Tubarão, Débora Rodrigues, participa hoje no Repórter Tubar. Um show de informações para você. O show do rádio está só começando. Você confere agora as principais manchetes dos jornais. Vamos então com os destaques de capa do Jornal Diário do Sul. Laguna alternativa para tirar ponte do papel. Reestudado, a Prefeitura informou que o Estado está avaliando obra da ponte na Ponta da Barra. Acidente exigiu um registro a três mortes. No trânsito, um casal morreu em Tubarão e um motociclista perdeu a vida em Garopaba. Troca. Jairo Cascais é o novo presidente da Mureu. Prefeito Tubarão ficará à frente da associação até o fim do ano. Pro Vida, conquistas de 33 anos, Complexo Médico se destaca na região sul. Um futuro promissor. Com apenas 14 anos, o goleiro de Laguna, Pedro Ribeiro, se despediu da família e viajou para jogar em Minas Gerais. São os destaques do Diário do Sul. Vamos aqui com o Diário Catarinense. Carros de luxo e imóvel de 3 milhões são alvos da operação contra tráfico de drogas em Santa Catarina. Prefeituras do Estado dormem no ponto e perdem recurso federal. Cidade que viveu auge há 100 anos vira aposta do futuro aqui no Estado. Como Einstein, que atuará em Santa Catarina, faz uma das melhores gestões de medicina do mundo. Ainda a SC produz 21,8 toneladas de lúpulo na safra 2022-2023 e lidera a produção no país. Carros mais beberrões de 2024 têm média de até 4 km por litro. São destaques do Jornal Diário Catarinense. Vamos agora aos destaques do Folha Regional. Homem comandado de prisão ativa agride mulher com faca e acaba preso em Jaguaruna. Cabinete furtada em Sara é localizada com placa adulterada em Sangão. Após denúncias, pai é preso acusado de agredir filha de seis aninhos. Após quatro anos, Anvisa volta a proibir venda de álcool líquido 70% a partir do dia 30 de abril. Criança inconsciente é socorrida e salva por policiais militares de Cravatalgo. Santa Catarina ultrapassa 100 mil casos de dengue e saúde alerta para a importância da hidratação. Vereadora Aline Bittencourt troca republicanos pelo PL de Jaguaruna. São os destaques do Folha Regional. São os principais jornais que já estão circulando pelo país, iniciando pelo Folha de São Paulo. A BIM identifica espião da Rússia em embaixada. No estado de São Paulo, Brasil pode liderar transição energética, mas está atrasado. No Globo, Musk faz ameaças e Moraes o inclui em inquérito de milícias digitais. No Correio Brasiliense, Moraes inclui dono de rede social em inquérito do STF. Zero Hora também, Moraes abre investigação contra Musk por postagens com ameaças. E no Notícias do Dia, CONCAP ainda onera cofres públicos com dívida de R$ 67 milhões. Você acabou de ouvir as principais manchetes dos jornais. Oferecimento Unit Proteção Veicular, com você o tempo todo. Fone 48 3053 3130. Site unitproteçãoveicular.com.br Com sete horas e doze minutos, olha, Santa Catarina ultrapassa cem mil casos de dengue e saúde alerta para a importância da hidratação. Beber muita água. O informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, da última semana, mostra que os casos prováveis de dengue, 109.534, tiveram um aumento de 188% no ano, neste ano de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. No total, 260 municípios registraram casos prováveis de dengue e, além disso, já foram confirmados 51 óbitos por dengue. Para evitar o agravamento da doença, a Secretaria Estadual da Saúde alerta para a importância da hidratação intensa, logo após os primeiros sintomas da doença aparecerem. A dengue pode levar o corpo a ter uma perda de líquido, por isso, é necessária a reposição adequada para evitar o agravamento do quadro. O volume definido pelo Ministério da Saúde para a hidratação é de 60 milímetros, ou seja, de líquido por quilo. Assim, uma pessoa com 60 quilos deverá ingerir em torno de 3 litros e 600 por dia. Nos casos peitos de dengue, a prioridade deve ser para água potável, mas também se recomenda a ingestão de água de coco, suco, chás isotômicos e soro caseiro, feito a partir da diluição de uma colher de café com sal e duas colheres de sopa com açúcar para cada litro de água. Além disso, a secretária de Estado da Saúde também explica que não há remédio específico contra a dengue. Por isso, as recomendações de não tomar remédios por conta própria e buscar por atendimento para as orientações corretas, finaliza aí o diretor. Então, está aí, né, Bruno? Infelizmente, o número aumentando cada vez mais de contaminados em Santa Catarina, de problemas sérios no Estado de Santa Catarina e a recomendação da dívida da secretaria, da própria secretária Carmen Zanotto, do próprio governador Jorginho Mello, enfim, das autoridades locais do seu município para que você tome todos os cuidados necessários. Quando você sentir algo parecido com a dengue, deve procurar logo um posto de saúde próximo à sua residência ou ir à emergência do hospital local. Ou, então, é claro, né, começar a beber bastante água antes que o mal aconteça, porque a dengue está aí e esta é a preocupação das autoridades catarinenses. Certo, já é tomar bastante água independente se tem ou não dengue, né? Claro. É porque muitos acabam não tendo essa prática, né? É uma boa prática de saúde, né? Faz muito bem. É, três litros e uma pessoa de sessenta quilos, três litros e seis. E seiscentos, né? É bastante. E eu? Eu com os meus noventa e cinco, aí tenho que tomar o quê? Cinco, seis litros? Eu já estou tomando, em média, uns três litros e meio todo dia, tá? O Bruno deve tomar uma bambona. É. Eu estou focado nessa questão aí de saúde agora, tomando bastante água já há umas duas semanas. Três litros e meio, eu garanto. Mas, olha, mais do que isso já fica difícil, hein? É, porque senão vou ficar mais ao banheiro do que aqui no programa Show do Rádio, né? É, meu caralho. Pois então, rapaz. Agora, sobre ainda o mosquito aqui em Tubarão, só para você ter uma ideia, As equipes no núcleo do Conselho de Endemias do Centro de Operações de Emergências Municipais e a Vigilância Epidemiológica atualizaram os dados referentes aos focos do mosquito Aedes aegypti, que segue a tendência de alta verificada nos levantamentos das últimas semanas aqui em Tubarão. Até o presente momento, 102 focos do mosquito foram encontrados este ano, contra 89 da última semana. 37 no bairro de oficinas, viu, Bruno? Atenção, você que é morador do bairro de oficinas, 37 focos foram localizados, 17 focos aqui no centro, onde eu moro. Opa, toda preocupação. 14 na Vila Esperança, 9 no bairro Maitá de Cima, 5 no São João Margem Esquerda, 4 no Santo Antônio de Pádua e no Maitá, 2 na Vila Moema e no São Cristóvão. E um foco cada no Monte Castelo, no Morote, São Martinho e no Bairro Recife. Em termos de notificações, registrou-se mais de um aumento de 232 para 272. Em relação a casos confirmados, outro aumento. Tem aí agora 18 no total, contra 15 na última semana, sendo 9 contraídos aqui na cidade e outros 9 fora do município. Existem ainda 222 casos descartados e outros 32 sob investigação no momento aqui no município de Tubarão. Qual é o mal da população brasileira? Sempre pensam assim, ah, dificilmente isso aí vai acontecer comigo. Parece que eles não dão a importância antes do fato acontecer, né, Antônio Bento? Porque assim, é algo, a gente sempre fala aqui, é algo tão simples, né? A gente fazer esse controle, né? Se todo mundo fizesse a sua parte, a gente não teria uma epidemia, uma questão aí da dengue aí aumentada no Estado, nas cidades, né? Só dá aquela limpadinha, faz a coleta ali de recipientes que porventura possam estar acumulando água e sendo um possível foco do mosquito ex-Egipte. Então parece que a gente pensa assim, ah, não vai acontecer comigo. Ah, tem uma tampinha lá, mas não vai dar nada, né? De repente aquela tampinha lá, largada lá no teu terreno, pode fazer a diferença, né? Pode ser um criador do mosquito da dengue e ele pegar e picar você, a sua família, enfim, vocês ficarem doentes por conta disso, né? Então acho que o brasileiro pensa muito assim, não vai acontecer comigo, mas a gente está numa situação aí indo para muito complicada aqui no Brasil, né? E sobretudo, viu, Bruno, muitos terrenos baldios ou casas desabitadas aqui em Tubarão que infelizmente ainda não há uma fiscalização como deveria acontecer aqui por parte da Prefeitura de Tubarão para cobrar dos proprietários. Opa, o cidadão não está, não mora mais na cidade, a Prefeitura vai fazer a limpeza e cobrar triplicado o valor da limpeza nesta casa, porque ao lado tem residências, ao lado tem famílias, tem crianças e, de repente, o mosquito pode estar sendo criado exatamente neste terreno, nesta casa desabitada aqui em Tubarão. Aliás, a gente fala aqui em Tubarão, mas vamos ampliar para os demais municípios, porque a Rádio Tubar está sendo ouvida em vários municípios do estado de Santa Catarina ou em qualquer parte desse país. Então, é bom que você se atente e cobre do seu gestor público, da Câmara de Vereadores, para fazer um multirão, fazer um trabalho, realmente, de limpeza nesses terrenos, nessas casas que não há habitação, lamentavelmente. Aqui em Tubarão ainda há, ainda existem, e é bom que se faça alguma coisa antes de um mal maior. Casas até que são poucas, abandonadas, enfim, em vista do que temos de terrenos baldios. Até quando a Sabrina veio aqui, que é a gerente regional de saúde, a gente questionava sobre a questão do Maruim e falava depois também sobre o mosquito da dengue. Ela falou que o principal problema, muita gente acaba pensando isso, que o principal problema, o principal foco, o criador de mosquito da dengue, são os terrenos baldios e não, porque terrenos baldios não passam o quê? De muito mato, vegetação que cresce de forma desenfreada e o cidadão não faz a limpeza, então a terra acaba absorvendo aquilo, então não gera um acúmulo de água por conta de alguma coisa que está ali retendo ela. A não ser que a vizinhança, vendo um terreno em situação de abandono, vai lá e começa a largar objetos. Joga um pneuzinho aqui, um lixinho aqui, daí aquilo ali sim vai poder ser um criador potencial do mosquito Aedes aegypti, né? O principal foco mesmo, o principal problema está nas casas. Os focos geralmente são encontrados em casas e praticamente todas elas habitadas. Então é muito essa questão da falta de cuidado. Nas ruas também, ou aqui na Rodovalho, mais uma vez um alerta, estamos alertando a prefeitura. Eu conversei com o prefeito Jairo no último sábado, teve encontro do PSD, seu partido, com várias autoridades, e inclusive eu esqueci de tocar nesse assunto aqui na Rodovalho, bem em frente, pertinho da Caixa Econômica, frente a um local de estacionamento de carros ali, tem uma lagoa, tem um local em que a água está parada já faz algum tempo, já faz mais de mês, aqui em Tubarão, no centro da cidade, bem ali no cantinho da rua, próximo ao canteiro central, lamentavelmente, e ninguém faz nada. E tenho certeza que muita gente está vendo, percebendo nós do rádio. Eu sou, eu gosto de observar as coisas, sabe que o jornalista, viu, Bruno, gosta de observar para depois falar no rádio. Não em forma de crítica destrutiva, não, pelo contrário, em forma de uma crítica construtiva para resolver o problema. Esta é a realidade, porque isso aí envolve todos nós, é a sociedade, esta é a realidade. Então, um alerta à prefeitura, ao setor competente da prefeitura, esta parte ali, um lago, uma parte de água parada ali, bem em frente. Eu conversei até com o proprietário aí do estacionamento, você que trabalha aqui, já faz algum tempo, já faz um tempão, já ligamos para a prefeitura e até agora não fizeram nada. Então, tem que fazer também a sua parte, prefeitura, setor competente, prefeito Jair, vice-prefeito Moisés, para evitar aí o mosquito da dengue, que não é brincadeira, não. Um abraço para o Francisco José da Silva, lá em Aratingaúba, na escuta, né, ligou para cá. Opa, mandou um abraço para mim aí, que eu estou na sintonia. Beleza, valeu, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vamos lá, agora o contato com o Giovanni Martins. Jair Cascais confirma que não buscará a reeleição ao cargo de prefeito de Tubarão. Diga aí, Giovanni. Prefeito de Tubarão, Jair Cascais, em evento, em coletiva realizada na tarde desta sexta-feira, dia 5 de abril, o senhor convocou a imprensa para comunicar que não será candidato nas eleições de outubro, correto? Correto, inicialmente, meus cumprimentos a todos os ouvintes. Realmente, nós convocamos a imprensa para fazer esse comunicado após conversas internas que tivemos dentro do partido, após avaliar as diversas posições e situações que nós tínhamos que analisar dentro das questões burocráticas, dentro das questões técnicas, dentro de pesquisas que nós contratamos, analisar a questão familiar, analisar toda a minha trajetória política e a vontade também de nós fazermos o meu sucessor. E essa avaliação, se o nome deveria ser eu ou não, foi feita dentro dessa conjuntura de analisar ponto a ponto. E chegamos à conclusão, não só eu, mas o nosso grupo e as nossas lideranças do partido, de que é melhor. Eu cumpri um mandato, fazer um mandato de excelência, eu tenho uma missão até o final do mandato, eu peguei a prefeitura num mandato tampão. Então, essa missão eu tenho que cumprir até o final do meu mandato, até porque se eu não fizer isso, eu com certeza não vou ter tempo para conciliar as duas coisas, ser candidato e fazer gestão. E eu, particularmente, eu sou contra a reeleição, eu já sou contra a reeleição, eu acho que a reeleição para a presidente da república, para governador do estado e para prefeito não deveria ter, deveria ter um mandato só de cinco anos, porque tu ser prefeito, estar dentro da tua cadeira como prefeito e fazer campanha, poder usar a máquina para fazer campanha, eu vejo isso como não legal, mas isso a legislação, ela permite, então não cabe a mim analisar isso. Mas o que pesou mesmo na minha decisão foi os pontos que eu já toquei e também aquela minha fala que eu dizia, que eu usava, quando da eleição indireta, no ano passado, em agosto, nos últimos dias ali de agosto, eu falava para vocês na imprensa e também para os nossos vereadores que, se eleito fosse naquela eleição indireta, eu não iria para uma reeleição. Por que você, quando você assumiu a prefeitura, disse que não seria, depois mudou de ideia? O que é que fez você, se você tinha todo o sonho de ser prefeito? Eu sempre, na minha cabeça, eu sempre tive essa ideia de não ir para uma reeleição. Eu não poderia deixar o partido na mão, não poderia decidir com antecedência. Eu sempre estive muito tranquilo nisso, sempre muito sereno, muito observador, cuidadoso, como eu sempre fui. Então, não tinha necessidade de tomar uma decisão, porque o processo eleitoral não estava ainda correndo. Agora, não. Hoje é dia 5, amanhã é dia 6, fecha-se uma janela, fecha-se um ciclo, os partidos têm que seguir seus caminhos, os partidos têm que ter os seus candidatos. E não cabe mais eu ficar fazendo, dizendo que talvez vá, que vou ver, que estou analisando. Não, na minha cabeça eu sempre tive essa posição de que não iria ser candidato. Só não precisava dizer no momento. Prefeito, tem pré-candidato em Tubarão trabalhando desde o ano passado. Essa decisão, seis meses antes das eleições, não pode prejudicar um pouco o partido, o nome escolhido para ser o pré-candidato? Não, muito pelo contrário. Eu penso que os candidatos que nós devemos lançar, ele vai criar corpo, até porque a minha decisão de não ser candidato deve, meu eleitor, o percentual que eu tenho em pesquisa, vai migrar para o nosso candidato. E também o nosso partido vai começar a ter esse nome, que é o nome novo, que já não é muito, que não tem muito desgaste político, né? E talvez possa ser uma novidade e criar uma onda, né? Política é assim, cria novidade, cria onda, ou apresenta um bom trabalho, ou uma pessoa boa. Então nós temos tempo ainda, agora que a eleição vai começar. Nós temos até agosto e eu tenho certeza que o candidato que for apresentado amanhã vai começar a aparecer bem nas pesquisas. Jair, o senhor assume a presidência da Amorel? Isso, eu estou assumindo a presidência da Amorel na ausência do presidente, que é o prefeito Luiz de Armazém. Ele está renunciando ao cargo do presidente da Amorel pelo fato de ir concorrer a prefeito, a reeleição lá em Armazém, né? O primeiro vice-presidente é o Betinho, lá de Braço do Norte, também renunciou, né? Não quis ficar na presidência porque já foi uma outra vez. E eu sou o segundo vice-presidente. E eles fizeram um gesto comigo, Betinho, sabendo que eu não iria para uma reeleição, disse, olha, eu vou renunciar para ti, seu presidente da Amorel. Foi muito bom, gostei da ideia, estou assumindo a partir de hoje, então, e dar a minha contribuição, a minha forma de fazer gestão também aqui na Amorel. Prefeito Jair, também durante a coletiva da última sexta-feira, falou sobre um assunto importante relacionado à prefeitura, o ISS dos bancos. A questão do ISS dos bancos, que é um, para quem não sabe, é um recurso que foi usado em mandatos passados, feito obras, mas que o dinheiro que foi usado, a justiça entendeu de que não poderia ser usado na época e que nós vamos ter que devolver para os bancos, que é o linsing dos bancos. Esse recurso era para ficar em outros municípios, através de uma ação judicial, foi depositado judicialmente e a prefeitura, com a liminar, conseguiu os recursos na época, foi gasto, na época era mais de 20 milhões, mas hoje esse 20 milhões está mais de 100 milhões. Nós estamos buscando entendimento, conversa aí com os bancos, com as advogadas dos bancos, para ver se a gente consegue um parcelamento, de modo que a prefeitura tenha condições de pagar, mas tem que tirar do sono sim, é muito dinheiro, é muito recurso, nós vamos esmiuçar agora e repassar, talvez em outra coletiva, em outro momento, para toda a nossa população, através de vocês, através da imprensa, porque o povo tem que saber disso, que nós temos pagando, que nós temos que pagar, né, e porque vai faltar recurso para outras coisas. Se tu paga uma coisa obrigatória, é igual os precatórios, você tem que pagar os precatórios, não tem como não pagar, e a justiça determinou que pagasse, são quase 2 milhões de bens, né, e esse pagamento do ISS nos bancos, realmente vai dar uma quebra significativa nas contas da prefeitura. Boletim do Hospital Nossa Senhora da Conceição, oferecimento Lojão Santo Antônio. Ok, as informações foram repassadas pela Joyce Atendimentos Adultos na Emergência 156, no Pronto Atendimento 41, Atendimentos Pediátricos na Emergência 41, no Pronto Atendimento 5. Nascimentos foram 9, 6 meninos e 3 meninas, e nenhum óbito, felizmente, foi registrado nas últimas horas. Boletim do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Oferecimento Lojão Santo Antônio. Na Rádio Tubar, Boletim Policial. Oferecimento Lojão Santo Antônio. Na margem esquerda, Centro Tubarão. 7h31, bom dia especial para a Rose, o Tercio, o Esposo, o Eric, e também o Fernando da Plasérico, acompanhando. Alô, Cláudio Miller, onde você está? Onde você está nesse momento? Acompanhando sempre a Super Tubar, Dona Naíra, aqui em Tubarão. Bom dia, Dona Naíra, tudo certinho? Motorista Manuel da Provida, sempre ligadão com a gente. Dona Olivia, alô, Dona Olivia, obrigado pela farofa. Everton trouxe, obrigadão. Não precisava, Dona Olivia, em Capiva de Baixo, Dona Neuza, e todos vocês do Capiva. O Luizão e o Geraldo, e também o Dedinho, ali no bairro Recife, sempre acompanhando. Dona Geuza também. Meu filho Tiago, que fez aniversário ontem, parabéns. Muitos anos de vida, foi muito felicitado, né? É isso aí, meu filho Tiago, as esposas férias, os filhos, o Emanuel e também o Pedrinho, sempre acompanhando. Um beijão para vocês, mais uma vez, parabéns, Tiagão, aí pelo seu aniversário, meu filho. Também um bom dia especial para o Ademar Brina. Alô, Ademar Brina, Boney. É isso aí, Ademar Moraes, Boney Brina, Mina Florita, Morro da Fumaça. Um bom dia para a Dona Eufrase, Adenil de Sangão, Dona Roserinha William. Alô, galera, Roserinha William, acompanhando Juscemar da Pascão. Alô, Juscemar, o nosso bispo do Adilson, sempre tomando chimarrão e acompanhando o show do rádio. Batista e a esposa aqui em Tubarão, Batista, que é lá do Pescaria Brava. Alô, João Batista, trabalha no Bradesco. A Dona Idila Mar, São Martinho, Toninho da Mares e a esposa, também acompanhando. É isso aí. Vamos, então, com as ocorrências do setor policial das últimas horas desse fim de semana. E começamos pelo Copom Centro de Operações da Polícia Militar, que registrou, neste ontem, um atendimento de cumprimento de mandato de prisão em Garopaba. Ontem, domingo, por volta das 11 horas da manhã, policiais do 34º BPM e Batalhão de Polícia Militar, ao realizar a Operação Barreira Policial na rodovia Jovino Piuco, no bairro Areias do Macau, abordou um veículo e, ao consultar o nome do condutor, com 42 anos no sistema, constatou-se que havia um mandado de prisão contra ele, expedido pela vara da família, idoso, órfãos e sucessões da comarca de Palhoza por inadimplência de prestação alimentícia. Diante dos fatos, o homem foi colocado no camburão, recebeu a voz de prisão e encaminhado para o presídio regional de Imbituba. Quero mandar um bom dia especial para a dona Doracy Lima Rodrigues, a voz do nosso colégio de trabalho, o Gabriel Rodrigues. Alô, dona Doracy, gosta muito de ouvir o boletim policial. Aquele abraço, obrigado. Registro de furto tentado aqui em Tubarão, às 18 horas e 27 minutos de ontem. Polícia Militar foi acionada via Copom, centro de operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de furto tentado. Chegando ao local, a guardição conversou com a vítima, um homem de 48 anos, relatou que deixou sua bicicleta no bicicletário do supermercado de Azi. Não colocou o cadeado e ficou próximo, aguardando a esposa ir ao mercado fazer compras. Logo após o indivíduo de 50 anos, se aproximou do local, retirou a bicicleta e tentou montar na magrela, mas foi impedido pela vítima, que chamou pega-ladrão. Um monte de gente chegou para auxiliá-lo. No momento que os militares chegaram no local, o suspeito autor já estava sendo contido por populares e aguardava a viatura numa sala reservada. Diante dos fatos, o mão esperta recebeu voz de prisão. Foi empurrado no camburão e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Tubarão. Atendimento e cumprimento de mandado de prisão por volta da 1h12 da madrugada de hoje. Na madrugada desta segunda-feira, policiais do 5º BPM, Batalhão de Polícia Militar, quando em rondas na rua Bom Jesus, Baio Passagem, ponto este conhecido como Área Verde, região de comércio e de entorpecentes, visualizou dois indivíduos que, ao perceberem a presença policial, saíram correndo que nem dois malucos em direção a um beco. Após acompanhamento a pé, os policiais conseguiram abordá-los em busca pessoal, nada de listo, foi encontrado com ambos. Já em consulta nominal, constatou-se que um deles, indivíduo de 33 anos, possuía um mandado de prisão ativo expedido pela segunda vara criminal da comarca de Tubarão pelos artigos 129, lesão corporal, artigo 157, roubo. Diante dos fatos, foi colocado no camburão, dando tiauzinho. Tô indo, galera, de novo, para a delegacia. Atendimento de lesão corporal leve, cumprimento o mandado de prisão em Jaguaruna, no sábado, por volta das nove e meia da manhã. Guardação da Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento de lesão corporal leve, cumprimento o mandado de prisão Bauriário Camacho. A viatura da polícia, ao chegar da residência, encontrou uma senhora de 32 anos na frente da casa, apresentando ferimentos no peito e braço direito, relatando que a guardição que seu companheiro havia lhe agredido com uma faca e saído a pé em direção à ponte de Camacho. Enquanto os policiais conversavam com a vítima, o morador próximo ao local até informou que o autor estaria escondido em uma oficina mecânica. De pronta guardição foi até o local onde o avarento estava. Foi localizado e procedida a abordagem. No cara de 31 anos, o malandro agressor, ao consultar o nome dele através do Copom, foi constatado que o malandro estaria comandado de prisão ativo no estado do Paraná, com validade até 11 de um de 2025. Diante dos fatos, foi colocado no camburão, não deu tchauzinho para ninguém e foi levado para até a central de polícia aqui de Tubarão. Encontrou recuperação de objeto em Sangão, às duas e meia da tarde de sábado. Policiais militares em serviço receberam informações de um policial militar de folga, dando conta de que havia um veículo atolado em uma rua desde a madrugada no bairro Campo do Sangão. Ao chegarem no local, os militares encontraram a caminhonete GM Montana de cor branca atolada dentro do pátio de uma cerâmica. Na consulta, a placa que estava fixada na caminhonete bateu com o Fiat Palio e Kendi Criciúba. Posteriormente, foi encontrado dentro do carro o documento CRLV com a placa original a qual foi consultada e constatou-se que se tratava da referida caminhonete furtada no dia 5 do 4 em Sara. Diante dos fatos, o veículo foi removido ao pátio para pôster ser entregue ao seu legítimo proprietário. Atendimento de porte ilegal de arma de fogo trafe de drogas em Laguna no sábado por volta das 5 e 40 da tarde. Durante a Operação 360 Inferito em Laguna realizada na noite de sábado, policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam três homens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Após informações sobre a incidência de tráfico de drogas no bairro Cabeçuda, foram intensificadas as ações monitoramento do local para identificação dos envolvidos. Uma guardação do canil em patrulhamento tático visualizou e abordou um automóvel atitude suspeita em frente a um bar e no interior estavam três homens, 42 anos, 22 anos e 18 anos. Em revista pessoal com um dos suspeitos, a polícia encontrou R$ 394,00 em dinheiro vivo, quatro munições e um celular e, escondidos no veículo, foram localizados um revólver calibre .38, seis munições intactas, duas petecas de cocaína e um outro celular. Na sequência, a equipe do canil, com o apoio do cão de faro, encontrou escondido embaixo do estofado do banco traseiro sete petecas de cocaína pesando 4,6 gramas, já embaladas e prontas para o comércio. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão, colocados os caras no camburão e as drogas recolhidas, assim com os materiais, sendo entregues na primeira delegacia de polícia de Laguna. Registro de cumprimento de mandado de prisão aqui em Tubarão, na última sexta-feira, por volta do meio-dia, na hora do rango, no KM-60. Policiais do 5º BPB, Batalhão de Polícia Militar, deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca Tubarão, em desfavor de um indivíduo de 34 anos pelo artigo 3.3, Lei 11.343, Bá 2006, Lei de Drogas. Vale destacar que o indivíduo estava foragido há cerca de 4 anos e possuía estreita relação com a organização criminosa PGC. Era ele que gerenciava o tráfico de drogas que ocorria no bairro São Bernardo. Diante dos fatos, ele foi empurrado para o camburão, claro, legal, de forma legal, e conduzido até a delegacia de polícia. E atenção, receptação, dolose, encontro, recuperação de objetos furtados e ou roubados. Foi em Bituba. Foi na sexta-feira, por volta das 11 horas da noite. É, exatamente, a guardação em rondas pela Avenida 13 de Setembro abordou uma motocicleta Honda CG125 Fan que estava sendo conduzida por um rapazote de 20 anos cuja consulta na placa da motocicleta no sistema indicava uma Yamaha de cor vermelha, sendo que a motoca era uma Honda Fan de cor prata. Diante dos fatos, foi constatado que se tratava de uma Honda Fan com registro de roubo. Então, foi apreendida e encaminhada ao motoqueiro no camburão para a delegacia de polícia de Laguna. E atenção, região tem três mortes no trânsito. Três mortes foram registradas na região durante o fim de semana. Em um dos acidentes, um casal perdeu a vida após o carro em que estava atingir um ônibus. O acidente aconteceu na SC390 na guarda margem direita aqui em Tubarão na tarde da última sexta-feira. As vítimas estavam em um HB20 com placas de grão-pará. O condutor tinha 66 anos e a passageira 55. Ambos foram encontrados sem vida pelos bombeiros e pela Polícia Militar Rodoviária no local da ocorrência. O motorista do ônibus de 37 anos não ficou ferido. O veículo não tinha passageiros e era de pedras grandes. O condutor do ônibus e uma testemunha relataram para a Polícia Militar Rodoviária Estadual que o caso carro teria feito uma manobra, uma conversão na rodovia cortando a preferencial do ônibus que trafegava no sentido Tubarão Pedras Grandes e aconteceu um acidente gravíssimo com as duas vítimas fatais. Motocicleta atinge poste e o motociclista morre. Um homem morreu na manhã do último sábado por volta das 7h30 em um acidente de trânsito na SC434 em Garopamba. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual de Gravatau, o motociclista de 41 anos conduzia a motocicleta quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra um poste às margens da rodovia. Estiveram presentes para o socorro da vítima no helicóptero Águia da Polícia Militar com a equipe médica e os SAMU, bombeiros e IML foram acionados para recolher o corpo da vítima. PMs salvam criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos que apresentava sinais de convulsão e estava inconsciente foi salva por policiais militares de Gravatau. Após a família procurar a corporação, os agentes não mediram esforços para levar a vítima bem até o hospital de Tubarão. O sargento Francisco, instrutor do PROERD, que estava no horário de almoço durante o intervalo das aulas e o cabo feira prontamente colocaram a criança e seu responsável na viatura. Durante o percurso, foram tomadas todas as providências para a vítima permanecer estabilizada. Também foi realizado contato previsto com o hospital para que ele tivesse imediatamente o atendimento prioritário. Havia obras, filhas e desvios no caminho e a guardição precisou buscar uma rota alternativa pelo bairro São Martinho. No hospital, a criança recebeu os procedimentos necessários e, felizmente, ficou a salva. O homem tenta se esconder após agredir companheira com faca. Um homem de 31 anos foi preso após agredir a companheira com uma faca no baureário Camacho, em Jaguaruna. A vítima, de 32 anos, foi encontrada pela polícia militar com ferimentos. O cidadão acabou sendo preso, levado no camburão para a delegacia e a mulher foi levada para o hospital de Jaguaruna. O trio é preso com arma e droga. Durante a operação, foi preso um trio, ou seja, três homens que estavam traficando drogas aqui na região. Eles foram colocados no camburão e levados para a delegacia de polícia. E atenção, jovens atletas morrem em acidente de carro. Dois atletas morreram após um acidente de trânsito na SC 350 em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. Eles representavam com a equipe Amadora Vila Futsal de Rancho Queimado, que disputaria as quartas de final da Copa Ternova, Rafael Vanderlinde, de 21 anos, e Matheus Fraga, de 24. Seguiam uma partida na cidade quando houve a colisão. Segundo a polícia rodoviária militar, o carro onde eles estavam foi atingido frontalmente por um veículo SUV que fazia uma ultrapassagem. Um terceiro homem de 26 anos estava no banco de trás e sobreviveu com alguns ferimentos nos pés. Foram essas as ocorrências do setor policial deste fim de semana aqui no Show do Rádio. Na Rádio Tubar, Boletim Policial. Oferecimento Lojão Santo Antônio na margem esquerda Centro Tubarão. Sete horas e quarenta e oito minutos é o show do rádio amanhã de segunda-feira. É, meu camarada, o tempo é bom, estável em Tubarão, região sul de Santa Catarina. E ontem aqui no Mercado Tubarão eu encontrei a Jéssica. Eu perguntei onde fica esse produto, qual setor? Ela sentou reconhecendo essa voz. E eu escuto todos os dias. A Jéssica mora no KM60. Alô, Jéssica, com o seu Arino Branco e a dona Inocência Branco, o casal os avós dela. Antônio, neste momento eu estou à mesa tomando um cafezinho com meus avós, seu Arino e também a dona Inocência no KM60 e acompanhando o show do rádio. Valeu, Jéssica. Aquele abraço obrigado pelo carinho da audiência. No 60, a dona Lidia, o filho Eclésio, toda a família, esposa e os filhos. Dona, dona Lídia, é, dona Lídia, filha Edna. Alô, dona Lídia, filha Edna, o Guinho, esposo, a Deiga, a Sueli, os filhos Edinho e a Zana. Também a Valéria Preve, no 60, o Luiz e o Jorge Menegás. Jogava no Pinheirinho, o Haroldo, e a esposa Olinda, o Haroldo e o irmão do Heraldo Pereira, os filhos Marcelo e o Mateus. A dona Rosa, ontem estive lá no Paraíso e seu Nivado conversando com o senhor. Nivado, dona Rosa não estava. Alô, dona Rosa. Dona Marilda e a sua irmã, dona Marley, os filhos Alencar, a Dinan e o Douglas. no São João Margem Direita, é, São João Margem Direita, está aí o Lila e a esposa Lica. Alô, Lila e o Lica, o Belo também, a Carmen, o esposo e os filhos no São João. Aquele abraço. 7h49, vamos ao intervalo e o show do rádio volta já. A economia tem sido a sua palavra de ordem? Então, a Celeste Materiais Elétricos e Iluminação tem a solução perfeita para você. Só aqui você encontra uma linha completa em lâmpadas de LED que garantem até 80% menos consumo de energia, além de não aquecerem os ambientes. Para a área externa, os refletores são aliados não só da economia, mas também da sua segurança. Acesse celeste.com.br e confira a linha completa. Celeste Materiais Elétricos e Iluminação. Fone 36316000. Tudo que procura vai encontrar no E-commerce e na Adelino pode apostar o que eu quero, o que eu preciso na palma da mão com a Adelino. Online, digital, segurança e com ponto sem sair do quintal. Online, vem na meca, possibilidade, preço baixo, sem sair do lugar. Vem para as lojas Adelino.com.br Rádio e TV Dubai e Emosc na campanha pela vida. Participe, doar sangue, um ato de amor. Apoio, Emosc, Fundo Municipal de Saúde de Tubarão. Nós do Lojão Santo Antônio e Nossa Casa em Tubarão estamos preparados para que tudo de bom aconteça nesse inverno. Um lindo estoque renovado para cama, mesa, banho, tecidos, cortinas e tapetes. Lojão Santo Antônio e Nossa Casa já estão prontas para ver sua mamãe feliz. Lojão Santo Antônio e Nossa Casa vestindo o seu lar. Uma loja na margem esquerda, outra na margem direita em Tubarão. E atenção, ainda tem Coberdron a R$ 279,90. Pensou em construir ou reformar? Pensou bem? Vá a Mendes e Machado Toninho do Cimento. Lá você encontra tudo para sua construção ou reforma com ótimos preços. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 99611-6501 ou pelo fone 3622-0157. Não esqueça, Mendes e Machado Toninho do Cimento. Temos promoção toda semana. Aproveite a promoção exclusiva de lentes multifocais Varilux com antirreflexo na Vital Optica. Garanta na Vital Optica suas lentes Varilux com antirreflexo a partir de R$ 999. Vital Optica, Minas Center, Tubarão. Rádio Tubar Somo do Rádio Ok, estamos de volta. Agora são 7 horas e 52 minutos, 7 e 52. Mandar um abraço aqui para o seu João e a dona Braula lá no Balneário Paraíso, né? Manda um áudio aqui para mim. Ô, Bruno, e aí? Como é que estão, né? Não apareceram mais. Vocês ganharam até um vizinho aí de frente e não apareceram mais. Pois é, o paraíso está crescendo, né, dona Braula? Aquele abraço aí para você, minha querida. Alô, seu João. Seu João, o único problema dele é que come pouco, rapaz. Quando ele senta para almoçar, jantar, dá até pena. Quase não come, guri. Valeu. Um abraço aí, tá? Vamos aqui na live no Facebook. Ricardo Marques. Alô, Ricardo. Um abraço para você, meu amigo. Bom dia, tá? A Maria Luísa Castro Sesca. Bom dia, Bruno e Antônio Bento. Aos ouvintes da Rádio Tubar. Nisse Diego Ouriques Bernardo Tabu, nome grande. Nisse Diego Ouriques Bernardo Tavares. Bom dia, bom começo de semana para todos. Cícera Ditcom, bom dia a todos. Eloni Albino, Wander Lieser, Lili Silveira, a Maria Nunes Bento, a irmã do Antônio Bento, Arlete Correia. Bom dia, semana abençoada para vocês. Maristela Braga, Terezinha Mota, quem mais aqui? O Ricardo Marques, ele está comentando sobre esse fato aí, né? Do Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes. É, rapaz, que coisa, né? Esse Alexandre de Moraes, Eliane Medeiros, bom dia, Rosinha Maria, Fátima Lunardi, Léo César, durante bom dia, Bruno e Antônio, mortal campeão de novo, já está ficando sem graça, Bruno, acho que ano que vem, ele não participa não, para dar uma chance para o Inter, pode ser, né? Quem sabe assim ele ganhe. Se bem que, não chegou nem na final, né? Perdeu para o Juventude, pois é, hepta campeão, valeu, Léo. O único título que o Colorado vai ver este ano é o título de eleitor. Noeli Anacleto Nunes, Ana Lúcia Nunes Bento, outra irmã do Antônio Bento, Zélia Bittencourt, Ivonete Terezinha Alexandre, Marilda Gonçalves, são as pessoas que, por enquanto, estão aqui curtindo o nosso programa. Bom, daqui a pouco, a gente vai trazer uma série de entrevistas que o nosso competente colega de bancada, Antônio Bento, fez no final de semana, no evento do PSD, aqui em Tubarão, entrevistando várias autoridades. Dentre elas, uma que ele fala sempre muito aqui, né, Antônio Bento? Prefeito de Chapecó, João Rodrigues, mas o Antônio Bento até está meio entristecido aqui, que teve gente que não apareceu. Quem não apareceu no evento? Que tu queria muito conversar. Clésio Salvário. Pois é, ele não estava. Foi por conta o quê? Por conta do jogo do Criciúma, será? É, tinha outros compromissos, enfim, aí ele não pôde vir aqui conversar um pouquinho com o Antônio Bento, mas esteve aqui o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, bom prefeito, grande prefeito, também o Topazio Neto, ele que é o prefeito de Florianópolis, entre outras autoridades, né, Denis Matiola, que é um pré-candidato a prefeito Tubarão, Luciano Menezes, vários pré-candidatos a vereadores também, né, Antônio Bento? Muitas autoridades, o Júlio Garcia, muita gente. No sábado, realmente, no sábado, realmente, eu fui convidado pelo Denis Matiola, empresário, tubaronense e vereador, né, sobre o lançamento e o último dia, né, para filiação e definição de possíveis chapas aí para a Câmara de Vereadores, também a Prefeitura, para a majoritária aqui em Tubarão. Aí eu fui no Praça Shopping, no centro de convenções do Praça Shopping, que fica aqui no centro da cidade, e lá encontrei várias autoridades, né, conforme mencionadas aí pelo Bruno, Andresen, o prefeito Clássio Alvaro, ele justificou, ele estava com um compromisso em Criciúma, não sei se ele já estava no estádio, Heriberto Wilson, viu? O evento foi que hora aqui em Tubarão? Aqui foi às nove e cinquenta e cinco. Começou às nove e cinquenta e cinco. Ah, é? É brincadeira, é nove e cinquenta e cinco, porque cinquenta e cinco é o número da sigla, né? Mas começou por volta de dez e meia, mais ou menos, tal. Aí o Clássio Alvaro justificou dizendo que tinha um compromisso em Criciúma, não poderia estar presente aqui em Tubarão. Todo mundo falou ali, o João Rodrigues, o próprio prefeito Jairo, Topazio Neto, prefeito de Florianópolis, enfim. O Beto Quirten, prefeito de Braço Norte, também esteve presente, marcou presença e tantas outras autoridades. Mas daqui a pouco eu vou comentar. Mas sobre o Clássio Alvaro, talvez ele não veia Tubarão, porque ele já estava no estádio Heriberto Wilson, para o jogo, a decisão do campeonato catarinense. Criciúma campeão, mais uma vez, de Santa Catarina e o VAR, mais uma vez, ajudou o Criciúma, hein, meu? Mas tu pega no pé do Criciúma, não é? Não, no VAR, eu estou pegando no pé do VAR. Pega no pé do Criciúma? Não do Criciúma. Não, você não viu. É, mas convenhamos, convenhamos. Você não viu ali, as imagens foram claras, claras. Foram lances bastante claros. Dois pênaltis que o VAR não converteu para a equipe do Brusque. Dois pênaltis claríssimos. Como eu diria o saudoso Miguel Lebramento, se isso não foi pênalti, a minha bisavó é uma bicicleta. É, mais ou menos por aí. É, ele falava assim, essa brincadeira. VAR não funciona no Brasil, né? O que é isso, cara? O problema do Brasil, sempre digo aqui, é o brasileiro, né? A tecnologia pode ser a melhor do mundo, né? Mas quem que vai operar essa tecnologia? É alguém. Alguém. Será que esse alguém sempre tem boas intenções ou tem competência para tal, né? Pelo jeito, aqui no Brasil, eu não sei o que que falta, né? Se é questão de competência e essa é uma questão de caráter. Agora, só uma investigação vai apontar se tem alguma irregular em relação a isso, né? No sábado, em que ele estima foi, olha, má intenção mesmo. O que que é isso? Será? O que que é isso? A gente já saiu da política e foi para o futebol, veja só, né? Que junção aqui de... Não, mas é bom, porque isso aí são assuntos que estão movimentando aqui a região sul e o estado de Santa Catarina. Eu tenho certeza que ontem a imprensa de Brusque e de Santa Catarina bateu bastante sobre esta questão, esses dois lances cruciais que poderia mudar o sistema do jogo, pelo menos o Brusque poderia até ser campeão. Pois é, poderia, mas não foi. Enfim, Criciúma, campeão catarinense. 7,58, saber como é que fica o tempo nas próximas horas em Tubarão e na região com ele, Daniel Panobianco. Previsão do tempo com Daniel Panobianco. Oferecimento bit, peças e tintas Tubarão e Criciúma. Sempre real, ao lado do esse acionamento do Farol Shopping, Vital Optica, vendo o mundo com você, Lojas Adelino apaixonada pelo cliente, Colina Volkswagen, Lojas Quero Quero, fazer parte dos seus sonhos, é tudo pra gente, Centro Tubarão, Combo Atacadista, mais compras, mais economia. Municípios de Santa Catarina tiveram chuva nas últimas 24 horas, sendo os maiores acumulados acima dos 70 milímetros no extremo oeste catarinense. A previsão feita pelos meteorologistas do CPT Aquimp é de uma segunda-feira de tempo instável e aqui na nossa região pode chover em grande parte dos municípios. Essa instabilidade fica concentrada por Santa Catarina ao longo dos próximos dias e até a próxima segunda-feira no dia 15 de abril o volume de chuva acumulado pode superar os 100 milímetros. É uma boa quantidade de água que vem aumentar a reserva de umidade no solo, mas por outro lado pode resultar em alagamentos ou enxurradas nas cidades. Temperatura máxima hoje programada de 30 graus e mínima nesta terça de 21 graus em Águas Mornas, Anetápolis, Araranguá, Armazém Braço do Norte e Tubarão. Os dados de previsão são cedidos pelo CPT Aquimp, Daniel Panobianco da agência BD Radar com exclusividade para a Tubar FM. Previsão do tempo com Daniel Panobianco oferecimento bit peças e tintas Tubarão e Criciúma sempre real ao lado do estacionamento do Farol Shopping Vital Optica vendo o mundo com você lojas Adelino apaixonada pelo cliente Colina Volkswagen Lojas Quero Quero fazer parte dos seus sonhos é tudo pra gente Centro Tubarão Combo Atacadista mais compras mais economia Ok, agora são oito horas com um minuto oito e um antes do Gabriel eu gostaria de falar sobre um assunto que está realmente causando digamos assim satisfação da população Tubarão em especial do baile de oficinas é o é a unidade avançada do Coro Bombeiros ali de oficinas ao lado do Colégio das Irmãs Baianas já faz tempo e ontem um chará Antônio me encontrou eu dei uma passadinha lá no mercado lá em oficinas antes de eu embarcar no carro ele assim ô Antônio é o teu chará e eu coloquei ele falou pra mim assim ó baixou o viducal dele um carrão né baixou o viducal e disse assim Antônio eu coloquei uma bandeira preta ali na unidade lá no alto né em protesto contra a falta de interesse de apoio eu não sei o que está acontecendo da não instalação construção da unidade avançada do Coro Bombeiros que é de suma importância não só para o bairro de oficinas que é o maior bairro de Tubarão como em toda a região a parte ali da margem direita do Rio Tubarão porque o Coro Bombeiros é na margem esquerda e pra atravessar aí as pontes em determinada situação quando o movimento está mais intenso é difícil é difícil então é de suma importância esta unidade mas daqui a pouco a gente vai falar nesse assunto até porque ele colocou uma bandeira preta lamentando a falta de interesse ou desinteresse das autoridades que coisa né e é algo diretamente relacionado a segurança segurança questão da saúde das pessoas também né e não dão a importância devida que pena oito e dois agora boletim do Papa Francisco direto da Rádio Vaticano começamos com as atividades do Papa Francisco nesta segunda-feira oito de abril o pontífice recebeu em audiência o anúncio apostólico em Sri Lanka depois foi a vez do reitor magnífico da Universidade de Deusto na Espanha acompanhado pelo decano da Faculdade de Teologia na sequência recebeu os membros do Conselho Episcopal da Diocese de Roma e por fim os bispos da Sardenha em visita Vamos agora então recordar como foi o Regina Celi ontem do Papa Francisco No domingo da Divina Misericórdia o Papa rezou com os fiéis na Praça São Pedro a oração do Regina Celi e comentou o Evangelho proposto pela liturgia em que Jesus ressuscitado aparece aos discípulos Francisco se deteve no último versículo que diz que crendo em Jesus podemos ter a vida em seu nome Existem várias maneiras de ter a vida afirmou o Papa a quem reduz a existência a uma corrida frenética para gozar e possuir tantas coisas comer e beber divertir-se acumular dinheiro e posses é um caminho que a primeira vista parece prazeroso mas não sacia o coração Não é assim que se tenha a vida porque seguindo a estrada do piacere do potere não se trova a felicidade Mas não é assim que se tenha a vida porque seguindo os caminhos do prazer e do poder não se encontra a felicidade E eu pergunto uma coisa Vocês têm esperança? Cada um se pergunte como vai a minha esperança O Papa então sugeriu como fazer todos os dias para ter a vida Basta fixar o olhar em Jesus crucificado e ressuscitado encontrá-lo nos sacramentos e na oração reconhecê-lo presente acreditar nele deixar-se tocar pela sua graça e guiar pelo seu exemplo experimentar a alegria de amar como ele Todo encontro com Jesus um encontro vivo com Jesus nos permite ter mais vida buscar Jesus deixar-se encontrar porque ele nos procura abrir o coração ao encontro com Jesus Dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News Bianca para Calvieri Ok Bianca antes ainda do intervalo comercial contato com Gabriel Rodrigues agora oito e cinco abertas as inscrições para capacitação sobre a nova lei de licitações voltada à assistência social de Santa Catarina As inscrições para capacitação sobre a nova lei de licitações no âmbito da assistência social ofertada pela Secretaria de Estado da Assistência Social Mulher e Família e o Tribunal de Contas do Estado já estão abertas O evento acontece nesta quarta-feira dia 10 de abril a partir das 9 horas da manhã no Auditório Antonieta de Barros na Assembleia Legislativa de Santa Catarina O público-alvo são gestores e técnicos da área dos municípios catarinenses Os temas centrais são a concessão dos benefícios eventuais e um levantamento do Tribunal de Contas do Estado sobre o funcionamento dos equipamentos socioassistenciais em Santa Catarina Com a mudança da legislação muitos municípios estão com dificuldade na compra e nas ações da assistência social e o Tribunal de Contas do Estado vai esclarecer várias dúvidas dos municípios como explica a gerente de gestão do Sistema Único de Assistência Social Marlise Newhouse Foi uma solicitação uma demanda que veio dos municípios e onde é que a Secretaria de Assistência Social do Estado ela acatou então essa demanda e a gente vai estar orientando juntamente com o Tribunal de Contas a gente fez esse convite para estar orientando os municípios sobre a nova lei de licitação inclusive na área dos benefícios eventuais para hoje não estar essa nova lei por exemplo os municípios não prejudicarem o atendimento aos usuários e às famílias que dela necessitar do benefício eventual então a gente abriu esse convite a todos os municípios de Santa Catarina para estar participando junto com os gestores e trabalhadores dos SUAS para estar entendendo essa lógica esse mecanismo sobre a nova lei de licitação nessa mesma oportunidade o Tribunal de Contas vai estar trabalhando porque ele tem um diagnóstico sobre mapeamento dos equipamentos da assistência social em Santa Catarina então eles também vão estar fazendo esse mapeamento divulgando esse diagnóstico que eles têm sobre os equipamentos em Santa Catarina na política da assistência social Conhecida como nova lei de licitações e contratos além de trazer regras de como o governo pode melhorar suas compras e contratações a lei pretende modernizar sistemas e processos agilizar o serviço público beneficiar fornecedores desde pessoas físicas a empresas e oferecer eficácia a políticas públicas aos cidadãos e promoção de sustentabilidade ambiental e crescimento econômico as modalidades de benefícios eventuais são natalidade funeral vulnerabilidade temporária e situação de emergência e calamidade pública da redação da Rádio Tubar Gabriel Rodrigues Gabriel, são oito horas e oito minutos o bom dia Antônio e Bruno olha o nosso amigo Juliano Juliano do KM 60 um oi para o o seu beluco ali em casa no paraíso alô seu beluco está no paraíso também acompanhando é o pai do Juliano nosso ouvinte do KM 60 valeu vamos ao intervalo e a gente volta em seguidinha com muito mais informações tem o trânsito com o Ramon e depois é claro vamos trazer aí as entrevistas com o prefeito Chapecó João Rodrigues o prefeito de Florianópolis Topazio Neto Denis Martiola que é um pré-candidato do PSD ele juntamente com o Luciano Merezes empresários são os dois empresários aí na numa chapa vamos acompanhar o que vai acontecer mas daqui a pouco após o intervalo você vai ouvir aqui na Super Tubar no show do rádio em Santa Catarina a campanha de vacinação contra a gripe já começou para os grupos prioritários idosos gestantes crianças até 5 anos de idade e pessoas com comorbidades entre outras devem tomar a vacina ela é essencial para prevenir casos graves hospitalizações e mortes pela doença se você faz parte deste grupo de pessoas procure uma unidade de saúde e vacine-se a vacina oferecida na rede pública de saúde protege contra os principais vírus influenza governo de Santa Catarina a etiqueta laranja do Giasi tem sempre as melhores ofertas fique de olho etiqueta laranja do Giasi ofertas válidas para esta segunda e terça fralda pampers comfort tech fort bag 69,98 kit seda shampoo mais condicionador 650 ml 19,90 homo sanitize e higieniza 2,200 kg 25,98 pão de sanduíche Giasi 500 gramas 5,98 manteiga batavo 200 gramas 10,98 vem pro Giasi nós do lojão Santo Antônio e nossa casa em Tubarão estamos preparados para que tudo de bom aconteça nesse inverno um lindo estoque renovado para cama mesa, banho tecidos, cortinas e tapetes lojão Santo Antônio e nossa casa já estão prontas para ver sua mamãe feliz lojão Santo Antônio e nossa casa vestindo o seu lar uma loja na margem esquerda outra na margem direita em Tubarão e atenção ainda tem Coberdron a 279 90 você sabe qual é a função do Tribunal de Contas de Santa Catarina na ida ao mercado você faz suas compras paga por elas uma parte do valor cobrado é de impostos o TCE fiscaliza se esses impostos são convertidos em benefícios para a sociedade em áreas como saúde segurança educação por exemplo e se isso é feito de forma correta TCE o Tribunal da Governança Pública Catarinense Abra uma conta no Cicrede é mais do que cartões crédito e investimentos é ter um parceiro de verdade não é só dinheiro é ter com o que contar tratamentos para ouvidos, nariz e garganta Otoclean Clínica de Otorrino Laringologia e Fonoaudiologia consultas, exames, cirurgia cirurgia plástica facial e soluções auditivas entre em contato pelo WhatsApp 0 operadora 48 988-988-5626-2699 Otoclean Clínica Vem, vem fazer parte dessa história Vem, deixa no mundo a sua marca Vem, e traga seus sonhos com você Vem com a gente renovar e aprender Virtudes e valores você encontra aqui Viver e aprender Pois a vida não demora Colégio São José Aqui se vive e se aprende pra vida Colégio São José Aqui se vive e se aprende Se aprende pra vida Colégio São José Mais compras, mais economia Venha conferir os preços imbatíveis do povo atacadista Ofertas válidas para esta segunda da padaria Pão francês JD, quilo, R$ 9,90 Pão de forma vital, tradicional, 400 gramas, R$ 4,98 Requeijão veneza, 180 gramas, R$ 4,98 Mortadela seara defumada, 180 gramas, R$ 6,58 Queijo mussarela, laquilelo, 400 gramas, R$ 16,98 Aceitamos diversos cartões Compra atacadista, mais compras e mais economia Rádio Tuba Show do Rádio Ok, estamos de volta Agora são 8 horas e 13 minutos Repórter Tuba Oferecimento Otoclean Clínica de Otorrinolaringologia WhatsApp 988562699 Ok, Ramon Silveira Como é que está o trânsito nesse momento aqui em Tubarão? Bom dia Bom dia, amigos do Show do Rádio Falando de trânsito nesta manhã de segunda-feira Olha aí, segunda concessionária Arteres Litoral Sul Nós temos no quilômetro 75,1 da BR-101 Santa Catarina em Araquari, sentido Porto Alegre Faixas liberadas no local da ocorrência com fila de 3 quilômetros Acidente no quilômetro 75,1 da BR-101 Santa Catarina em Araquari, sentido Porto Alegre Fluxo intenso na BR-116 Paraná, contorno leste fluxo intenso na região entre Curitiba e São José dos Pinhais, com lentidão em pontos alternados A BR-376 Paraná apresenta fluxo normal Pontos com lentidão na BR-101 em Santa Catarina, sentido Curitiba Atenção, nós temos aqui, quilômetro 214 ao quilômetro 203 em Palhoça Quilômetro 204 ao quilômetro 202 em São José Também pontos com lentidão, quilômetro 135 ao quilômetro 134 em Balneário Camboriú Quilômetro 130, Balneário Camboriú ao quilômetro 128 em Itajaí Quilômetro 46 ao quilômetro 43 em Joinville Já aqui em Tubarão, o trânsito intenso na rua Andrino Sales Borges Trânsito, nesse momento em Tubarão, intenso na rua Teodoto Tonon Trânsito, é intenso na rua São José, aqui no centro Trânsito parado na rua Silvio Canin Trânsito, nesta primeira hora do dia, parado na rua São João Temos a rodovia SC 370, que vai ali para o bairro São Matinho, moderado Temos via interditada, avenida Paulo Santos Melo, na BR-101 Capivari de Baixo, via interditada para obras Temos também, avenida Pedro Zaprini com trânsito intenso Trânsito, saída da ponte Paulinho Mai, também em trânsito pesado Ponte do Quartel Tranquilo, entrada da Ivane Freta, trânsito intenso Trânsito na ponte do Morrote, sempre, sempre o trânsito com a movimentação aí intensa nesta primeira hora do dia Falei de trânsito, repórter Ramon Silveira, volto com vocês nos estúdios Ok, valeu Ramon, obrigado pelas informações Ações oito e dezesseis Atrasou, mas chegou, rapaz Que trânsito, hein, Jonathan? Bom dia Bom dia, Bruno, bom dia pra você, meu amigo Exatamente, Alisson Martinho, em obras ali, também ali na série da BR Perdi quase uma hora nesse trânsito de Tubarão aqui, né? Complicado, né? Mas são melhorias que tem que ter pra cidade Ainda bem que tu dormiu bem à noite, tava bem descansado, relaxado Pra pegar um trânsito já logo cedo, né? Dormi até demais, final de semana Saca da Vitória Saca da Vitória de sábado Ah, é? Fiquei só na cama Vamos falar de coisa boa Colchões, aqueles top de muita qualidade da Sony Bem-Estar Enquanto eu descansei bem, né? Fiquei feliz Tem muitas pessoas aí com dor de cotovelo Que é complicado, né? Dor de cotovelo E quer um sábado e domingo, quer dormir um pouquinho mais tarde Não consegue, o colchão não deixa Sinceramente acordado, já com a dor na coluna, com a dor nas costas E eu sempre falo, né? Hoje o colchão é o grande benefício pra sua saúde A gente fala em colchão aqui, pessoal Mas, na verdade, eu sempre falo que o nosso aparelho É um aparelho terapêutico Existem tecnologias no nosso colchão É um colchão tecnológico Que vai trazer saúde Por quê? Se você tá aí em casa Você nota que você acorda com dor na coluna Durante a noite Você não consegue relaxar O que é que relaxar? Dormir direto, por exemplo Acorda muito durante a noite Vira pra um lado, vira pro outro Vai no banheiro Volta pra cama, né? E durante o teu dia a dia Tanto em casa, nos deveres de casa No teu trabalho Você sente Dá aquela fisgada Sabe quando dá uma fisgada na coluna? Isso, grande maioria, é o problema do teu colchão Então você tem que investir num colchão de qualidade Por quê, pessoal? Hoje, se uma pessoa viver em média de 80 anos De 30 a 35 anos A pessoa passa dormindo Um terço da vida É muita coisa É muita coisa, né? Então, você precisa de um colchão de qualidade Pra descansar o seu corpo Ou somente Ou você encontra somente Conosco da Sony Bem-Estar Lembrando que a Sony Bem-Estar É loja Loja física Temos loja em Brasil Norte Atendemos toda a região, né? Já estamos aqui na Rádio Tubar Há mais de 3 anos Tubarão com os colchões terapêuticos E com preço realmente acessível Hoje a nossa fábrica Fica em Maringá No Paraná, né? Então os colchões Saem direto da nossa fábrica Pra casa do cliente Então a gente não tem vendedor Não tem atrasador Por isso que é um colchão realmente acessível Porque hoje aqui em Tubarão Em toda a região, na verdade O pessoal traz muito orçamento Eu fui na loja A, B, C, D E traz hoje colchão normal de mola, Bruno Pra pagar um colchão bom, né? De mola 4, 5, 6 mil reais Num colchão hoje normal, né? Com uma galetinha de um ano Que é um colchão que vai dar 2 anos Você vai ter que trocar Porque hoje os colchões Diferente de antigamente Porque eu falo antigamente Eu tenho minhas duas avós Elas tem aqueles armários Sabe aqueles armários de cozinha? Meu Deus, elas tem uns 40 anos Que eles armários lá, né? Porque antigamente Você pode notar As coisas eram feitas com maior qualidade Armário Guarda-roupa Colchão Concorda comigo? Porque eram produtos duráveis Hoje em dia Com essa loucura, né? Então hoje Todo produto É um produto descartável Por exemplo Hoje na loja A gente trabalha também Com a linha tradicional Mas eu falo com boca Chega com propriedade Que é o seguinte São colchões descartáveis Que é um colchão Você vai comprar Pra que 2, 3 anos Você tenha que trocar de colchão Enquanto os colchões Terapêutas assormestadas São colchões que tem uma vida útil De 10 a 15 anos Então são colchões Que você vai ter por muito tempo Então você vai pagar um preço Acessível Muito mais barato Muito mais barato Colchão de loja E os benefícios trazer Então colchão hoje Com rabatã Com as placas de espumas Ortopédicas Que vai trabalhar Com sua densidade Por isso Então você que sofre Com essas dores na lombar Dores na coluna O nosso colchão Ele vai buscar o seu peso Do seu corpo Então ele vai alinhar A sua coluna E além das tecnologias Informe longo Magnetismo Então você que sofre Com muita hernia de disco Tem escoliose Artrite Artrose É um colchão que não vai curar Colchão não cura Mas vai te ajudar Vai te ajudar Vai trazer um benefício Vai reduzir Esses impactos E o principal Lá na frente Porque às vezes as pessoas Bruno Elas querem algo muito Mediatista Mas tem que pensar Tudo bem Agora Tá sim E daqui 10 15 Daqui 20 anos Se hoje já tá ruim Imagina lá na frente Se hoje não tem nada Se você não investir Num colchão de qualidade Lá na frente Você vai ter Isso aí É fato Então você tem que investir Num colchão realmente De qualidade Que é o colchão terapêutico Da Sony Benstar Eu quero é promoção Estamos com a promoção então Estou feliz então Vou fazer uma promoção Então assim ó A promoção Tá feliz por que cara? Estou feliz Só uma pessoa feliz Então assim Essa promoção É somente Pros 10 primeiros Que ligarem Então a gente teve aqui Nas outras semanas A gente não conseguiu dar conta Então somente Pros 10 primeiros Que me ligarem Ou mandar whatsapp Então você vai comprar Atenção Toda linha de colchão Quando digo toda linha É o colchão de casal Em 38 É o Queens Em 38 Ou o King 193 Colchão de solteiro também Com 60% De desconto Colchões com 60% De desconto E na compra do colchão Você vai ganhar A cama box A parte de baixo Mais a cabeceira Aí você pode escolher De couro ou de suede Você pode escolher O maté que você quer Mais dois travesseiros magnéticos E mais duas pulseiras magnéticas De brinde E o melhor Parcelões em 18? Não Exclusivo pra hoje Então a gente pode Hoje Em 20 vezes Sem juros E sem acréscimo No boleto bancário E você começa a pagar Primeiro a gente Pra agosto É claro Que é mediante A aprovação cadastral O nome está certinho É feito uma análise de crédito Estando tudo ok Então pessoal Para agosto 120 dias Exatamente Colchões estão com 60% Ganha cama box Cabeceira Mais dois travesseiros Mais duas pulseiras Que geralmente em 18 vezes Vou fazer hoje em 20 vezes Pra você Sem juros E começa a pagar Primeiro a gente Pra agosto Daqui 120 dias Então Me ligue Mande mensagem Mas Lembrando Somente pros 10 primeiros Que me ligarem Mandarem mensagem Já dá um toque Já chama no whatsapp Tá Então 999574092 999574092 999574092 Bruno Vamos todo o telefone 999574092 Só divide Enquanto te põe no mato É o que eu já tenho aqui Já tá salvo Já tá salvo 999574092 Sono e bem-estar O colchão na família Um abraço O seu Jonathan Aquele abraço 8h22 agora Antônio Bento Como a gente já falou aqui Anteriormente no programa Tu teve No final de semana No evento do PSD Aqui em Tubarão Várias autoridades Dentre elas Pra gente começar aqui Prefeito de Chapecó João Rodrigues João Rodrigues Prefeito de Chapecó No último sábado Em Tubarão Prefeito Betinho Viu Do Jonathan Lá de Brasil Também esteve presente No ato do PSD Aqui em Tubarão Olha foi um movimento Muito positivo Do partido PSD Aqui na Cidade Azul Pra definir De candidaturas A Câmara de Vereadores Uma possível Chapa de Denis Matiola Empresário Como um pré-candidato A prefeito Vice-prefeito Um outro empresário O Luciano Menezes Vamos ver o que vai acontecer Porque tudo isso Ficou definido De uma forma Muito positiva No último sábado Aqui em Tubarão Inicialmente Vamos ouvir aí Prefeito de Chapecó Que esteve aqui em Tubarão Prefeito João Rodrigues Muito bom dia Prefeito Primeiro bom dia A todos os ouvintes É uma alegria imensa Estar aqui em Tubarão Conversando com os amigos Da Tubar Participar desse grande evento Com o pré-lançamento Dos nossos candidatos A vereadores Pré-candidatos A prefeito Saber que o PSD Muito organizado Fortalecido E preparado Para encarar o desafio Agora nas próximas eleições Qual a avaliação Que você faz De hoje Da política Aqui de Santa Catarina Olha eu acredito Que a política Hoje Ela tomou Um caminho diferente Antigamente Era só ser popular Era o suficiente Eu acho que mais que isso Você tem que ter Serviço prestado O eleitor Que é líder De coragem Gente que tenha decisão Que tenha a firmeza De saber defender O que é certo De ter posição Para defender Uma sociedade Uma família O trabalho O emprego Inclusão social Só se faz trabalho De carteira assinada O assistencialismo Só pode E deve ser Para as pessoas Que tem problemas De saúde Incapacidade Para o trabalho De resto É carteira assinada Então Eu acho que a sociedade Buscar isso E isso que eu vejo Nos pré-candidatos A prefeito Aqui de Tubarão Então eu acredito Que o PSD Em Santa Catarina Tem uma grande escola Escola com Topaz Em Florianópolis Com Clássio Salvarda Em Criciúma Eu dou minha contribuição E lá em Chapeco É um perfil semelhante Esta é a nova Política brasileira De coragem De quem lidera E de quem decide Este ano Ano eleitoral Eleições para prefeito E viradores Vai haver uma alteração Grande na política Em especial em Santa Catarina Prefeito João Rodrigo Eu acho que o partido Que mais vai crescer É o PSD Nós estamos Numa pré-campanha Agora encerramos As filiações O número de filiados Nosso batemos um recorde O número de pré-candidatos Batemos um recorde E nós não temos nada Para dar Isso é apenas Uma expectativa Um projeto E um sonho E preparamos um sonho Baseado na realidade Onde nós governamos E é isso que nós queremos Apresentar para o catarinense Então creio Que o PSD Fará a maior eleição Da sua história O senhor tem sido Um prefeito diferenciado Na Estação de Catarina Tem acompanhado O seu trabalho Assim como O prefeito Clásio Alvaro O próprio Topazio Em Florianópolis Sobre Uma sociedade Uma sociabilidade Da população Quer dizer Morador Em situação de rua Ele tem que ser tratado Com muita educação Mas tem que ter o gosto Pelo trabalho Prefeito Eu defendo aquela tese O direito de ir e vir a todos A liberdade Mas não a libertinagem Não é porque você mora na rua Você pode se drogar nela Não é porque você está tirado Ao relento Que você deve ficar lá O que nós praticamos É retirar seres humanos Que vivem em situação Sub-humana Para poder abrigá-los Da cama Da comida Da tratamento Mas da emprego Da trabalho A gente só defende O que é certo Não estamos querendo Desconstruir Ou destruir Nós queremos incluir É isso que Clásio faz É isso que eu estou fazendo É isso que Topazio está fazendo Que é modelo para o país Então é dessa maneira Que nós queremos E é isso que o país Tem que entender Tem que acabar com esse Não é protecionismo É o excesso de liberdade Que diz Olha, não mexe Não toca E deixa ele lá Não pode É o inverso Está invertido o papel E lá em Chapecó Está dando muito certo isso Bom, está sendo discutido E muito polêmico Não só em Santa Catarina Como em nível de Brasil O próprio STF Discutindo aí A chamada Internação involuntária Eu pratico a internação involuntária Nós já temos casos De homicídio em Florianópolis De um estudante assassinado Por um morador Em situação de rua Em Balneário Camboriú Tivemos a mesma situação Então é isso É uma questão de saúde pública É isso Eu defendo essa tese E é isso que a gente faz Prefeito Uma outra questão também Que eu sempre tenho comentado E as pessoas Têm me cobrado No jornalismo aqui da Superdobá A questão da saúde pública Infelizmente No Brasil Tem recursos suficientes Visar o cidadão Que mais precisa O sistema SUS É, a saúde Voltou para a UTI Nós temos problemas graves Na média e na alta complexidade Voltamos a ter Filas gigantescas De espera Para ser de alta complexidade E média complexidade É necessário Fazer uma revisão Da tabela SUS O Estado É necessário Reavaliar a gestão Dos hospitais públicos Ampliar as estruturas Porque o povo Mais pobre Precisa É necessário Lá em Chapecó A gente paga Até no particular Prefeitura paga Até no privado Que não tem estrutura Suficiente Para poder atender As demandas Da população Como estão os hospitais Lá em Chapecó Completamente lotados O hospital público O hospital privado Nós estamos vivendo Uma pandemia Em relação da dengue E aliás A vacina nem chegou lá ainda Já determinei O meu secretário Fazer o levantamento E é provável Que a prefeitura Vai comprar a vacina Para poder vacinar A população Nós já tivemos Um óbito De uma senhora De 85 anos de idade E a dengue É muito forte Ela está vindo Com muita força Estamos numa grande Operação de combate Usando equipamentos Modernos Mas o governo federal Está inerte Não reage Não age Chega o ponto Do negacionismo Da própria vacina Que ele nem sequer Comprou Distribuiu para o país A mensagem Do gestor público Do oeste catarinense Para os cidadãos Que estão aqui Na região sul catarinense Um abraço muito forte A todos E dizer a todos Do cidadão Toda a população Agora em 2024 Defina Quem é que você Quer que governe a cidade Escolha preferencialmente Alguém que está Comprometido com a população Alguém que vem Para deixar um legado Não é pelo poder Não é pelo dinheiro Mas é porque quer fazer E gente que tem a coragem É se acontece a tese Um abraço a todos Um abraço perfeito Obrigado Portanto aí A entrevista com O prefeito João Rodrigues De Chapecó Um dos prefeitos No estado de Santa Catarina Que tem sido Muito comentado Pelos trabalhos Diferenciados À frente da gestão pública Lá no oeste De Santa Catarina Mas também No sábado Ali no centro De convenções Da do Praça Shopping A presença Do empresário Denis Machiola E também De outro empresário Que possivelmente Poderão formar Uma chapa De prefeito e vice Para a eleição Agora em outubro Denis Machiola Na cabeça de chapa Como vice O outro empresário Luciano Menezes E eu conversei Com o Denis Machiola Que é atual vereador Aqui em Tubarão Que é bom que se diga Mais uma vez Doa todo o salário Como vereador E a respeito Deste encontro E da possibilidade De uma formação De uma chapa Unindo o PSD Mais forte Aqui em Tubarão Edênis Bom dia Então Antônio O pré-candidato O pré-candidato A prefeito de Tubarão É um momento Muito importante Para a nossa cidade Eu como pré-candidato Com o Luciano Como pré-candidato Acredito que o time PSD Está forte Nós temos uma nominata Importante E de nomes Muito bons De nomes Importantes Que fazem um trabalho Aqui na nossa cidade Hoje temos Seis vereadores Na câmara Temos duas mulheres Na mesa Então você vê Como é que é O PSD Ele está forte Eu estou muito feliz Em poder Estar no PSD E aceitar Esse convite Através do prefeito Jairo Que me convidou E eu acredito Que a gente possa Fazer um trabalho Muito bom Para a nossa cidade Que sábado festivo Do PSD Bem com autoridades Júlio Garcia Uma liderança Incontestável Em nível De Santa Catarina Topazio João Rodrigues Em muitos tubaronenses Da região Então Antônio Autoridades realmente João Rodrigues O nosso deputado Júlio Garcia Topazio Prefeito de Floripo Betinho Prefeito De Braço do Norte Pessoas que vieram O Clésio Ele não pôde vir Mas assim A gente está Está preparado Realmente Para trabalhar E para fazer Uma eleição Importante E vencedora Para 2025 Com certeza Estaremos lá Com certeza Sempre com muito respeito E muita responsabilidade O empresário Muito famoso Inclusive vereador Que doa todo o salário A instituições Como o vereador Aqui em Tubarão Com certeza Estou preparado E pensei muito E pensei muito nisso E com toda a minha equipe Com todos os amigos As pessoas E ouvindo Os prefeitos Prefeito Jairo Prefeito Clésio Salvaro João Rodrigues Topazio Prefeitos que fazem A diferença Então Acredito que Com uma gestão Empresarial Uma gestão Organizada Eu acredito Que nós podemos Fazer uma Uma bela Administração Se caso Tivemos vitória Com certeza Estaremos lá Sucesso Obrigado Beleza Está aí então Denis Matiola Empresário E também Vereador Na Cidade Azul Vamos aguardar O que vai acontecer Daqui para frente Porque No sábado Quando eu cheguei Não estava mais Recebi a informação De que o Deputado Estênei Estênei Estorato Esteve presente Cumprimentando João Rodrigues Cumprimentou Topazio Neto O próprio Júlio Garcia E também Os demais Representantes Políticos Do PSD Que marcaram Presença No centro De convenções Do Praça Shopping Aqui em Tubarão Bruno Muito bem São oito e trinta e quatro Agora a gente vai Para o intervalo comercial Daqui a pouco Na sequência Tem um repórter Tubar E depois Mais material Então gravado por ti Né Turma Topazio E também com Júlio Garcia Já já E o prefeito Jairo Que a gente Se tivermos tempo Vamos passar O prefeito Jairo Se não Vamos deixar Para a tarde No Tubar Notícias Última edição Porque o Jairo Ele reafirma Que em função De vários problemas Aqui em Tubarão Familiar e tudo mais Não pretende mais Ser candidato A reeleição Ou seja Vai apoiar O seu candidato Ou uma coligação Que será formada No caso Do seu partido PSD Vamos acompanhar O que vai acontecer Daqui pra frente Porque sabe que É só um movimento Que está começando Com certeza Voltamos já Você sabe qual é o maior sonho Do seu funcionário Ter o melhor plano de saúde Pesquisas mostram Que ter um plano de saúde É uma das maiores conquistas Para os brasileiros Retenha e conquiste Novos talentos Para a sua empresa Faça hoje mesmo Um plano de saúde Unimed Tubarão Agende uma visita Com a nossa equipe Ligue ou chame Pelo WhatsApp Que iremos até você 3621-0200 Unimed Cuidar de você Esse é o plano Tudo que procura Vai encontrar No recomecida Adelino Pode apostar O que eu quero O que eu preciso Na palma da mão Com a Adelino Online Digital Segurança Saí com o ponto Sem sair do quintal Online Vem na meca Facilidade Preço baixo Sem sair do lugar Vem pras lojas Adelino .com.br Casa ou apartamento Pra alugar Vender, comprar O melhor investimento Vende imóveis É o lugar Vende imóveis Sua conquista Vende imóveis A chave do seu sonho Uma casa na praia No campo ou na cidade Na busca da sua felicidade Acesse o nosso site www.vendimóveis.com.br Ou pelo fone 3622-5459 Aniversário Queeres Toda loja em 12 vezes iguais e fixas Com o seu refrigerador Frost Free R$ 2.790 à vista Ou R$ 279 mensais Conjunto Box com Pillow Top Casal Só R$ 119 mensais Ou com mais R$ 40 na parcela Compre o tamanho Queen Samsung Galaxy A05S R$ 990 ou R$ 99 Fritadeira sem óleo R$ 249 à vista Aniversário Queeres A cada R$ 250 em compras Ou empréstimo pessoal Você ganha um cupom Pra concorrer a 4Citroense 3 Futebol Show Super Tubar A maior e melhor cobertura esportiva do rádio catarinense 2024 Mais um ano de ouro na Super Tubar Campeonato Catarinense Séries A e B Séries A e D do Campeonato Brasileiro Copa Santa Catarina Tudo com a qualidade que só a Super Tubar pode oferecer Tubar 104.9 FM Mais forte também no esporte Gente, vocês sabem quem está comemorando 15 anos de vida? O Minha Casa Minha Vida Antes dele, milhares de brasileiros e brasileiras Queriam ter a casa própria e não conseguiam Então ele permitiu que muitas famílias vivessem esse sonho Graças ao Minha Casa Minha Vida Já são 7 milhões e 700 mil de moradias contratadas E não vai parar Até 2026 serão contratadas mais 2 milhões de novas moradias É uma ajuda e tanto para quem precisa sair do aluguel Essas entregas garantem não só a segurança de um lar Como também desenvolvem a economia e nos fazem acreditar no futuro De tijolo em tijolo, o Minha Casa Minha Vida ajudou e vai continuar ajudando os brasileiros e as brasileiras A terem a chave da casa própria Isso é crescimento, é desenvolvimento 15 anos do Minha Casa Minha Vida Realizando sonhos e construindo o futuro Ministério das Cidades Brasil União e Reconstrução Governo Federal Tratamentos para ouvidos, nariz e garganta AutoClean Clínica de otorrino, laringologia e fonoaudiologia Consultas, exames, cirurgia, cirurgia plástica facial e soluções auditivas Entre em contato pelo WhatsApp 0 operadora 48 98856 2699 AutoClean Clínica Internet de qualidade já é bom Imagina de graça Com a Atec você pode ganhar mais de 2.800 reais em internet São mil megas de presente Serão dois premiados a cada sorteio Os que já são clientes da Atec e também os que contratarem agora Corra! Garanta agora a sua participação e dê o alívio para a sua carteira Fale com a gente ligando ou chamando através do 0800 304 0101 Aproveite a promoção exclusiva de lentes multifocais Varilux com antirreflexo na Vital Optica Garanta na Vital Optica suas lentes Varilux com antirreflexo a partir de 999 Vital Optica, Minas Center, Tubarão Beleza, estamos de volta Agora são 8 horas e 39 minutos Muito bem, contato novamente com o Ramon Silveira Em pauta hoje aqui no Repórter Tubar Retomadas as obras de pavimentação do último trecho da Estrada Geral de Congonhas Ramon conversa com a coordenadora de projetos e convênios da Prefeitura de Tubarão Calma e Ramon, está com pressa? A Débora Rodrigues está falando sobre esta questão Bom dia, amigos do Show do Rádio Estou aqui com a coordenadora de projetos e convênios da Prefeitura de Tubarão A Débora Rodrigues que nos fala sobre os 450 metros de pavimentação restantes Que já iniciaram na Estrada Geral de Congonhas Bom dia, Débora Fale para a gente, conte para a gente sobre esta obra que voltou Bom dia, Ramon Bom dia a todos os ouvintes Nós retomamos a obra um pouco mais de uma semana São os 450 metros restantes que faltavam decorrente a um estudo arqueológico Que foi necessário fazer, um apontamento do próprio IFAM, o Instituto Mas agora tudo certo, nós estamos prosseguindo com a obra E aí nós estamos na espera de nos próximos 30 dias poder entregar a obra completa Então para aquela comunidade, o município como um todo Eu não, confesso que eu ainda não visitei essa obra, né? Ela já foi sinalizada ou vai ser sinalizada quando terminar esses 450 metros restantes? Isso, encerrando ali a parte de pavimentação Aí então nós vamos entrar com essa questão de sinalização Vai ser o pós 450 metros Certo, então teve que fazer um estudo, a determinação do IFAM Exatamente, foi determinado através do IFAM que nós tínhamos que fazer um estudo O estudo foi feito Inclusive, Ramon, a retomada dessa obra também se deu Justo ao acompanhamento que tem um arqueólogo Perdão, lá acompanhando a obra Para cuidar realmente que tudo aconteça como o Instituto requer Certo, é importante, né? A fiscalização do arqueólogo para que tudo saia, não pare mais a obra Exatamente, né? Inclusive, um pedido do prefeito que nós pudéssemos dar atenção para essa obra Que nós estamos esperando há tanto tempo, né? Que ela possa ser concluída em definitivo e a gente possa entregá-la Pois é, esses 450 metros, se não chover, vocês acham que terminam quando? Nós estamos numa expectativa de uns 30 dias, né? Como se trata de uma obra, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa Então, não quer passar um prazo, assim, muito específico Mas, de acordo com o que nós temos ali de cronograma, seria aí nos próximos 30 dias Pouquinho, né? Um trecho antes da ponte de visa Tubarão-Jaguaruna Uma obra que já é bonita Alguns quilômetros que já foram pavimentados Isso mesmo, né? Mais uma obra aí que vai conectar com outro município vizinho Então, isso é muito importante, né? Traz a facilidade do acesso, né? A cidade, enfim, prestação de serviço que nós temos aqui no município As pessoas vão ter mais oportunidade aí de opção de caminho, né? Não pegar ali a BR-101, entrar pela ponte Então, vai ser muito bom Bem, a Prefeitura de Tubarão está fazendo a sua parte Vai terminar a obra, 450 metros restantes de pavimentação Não vai ter mais buraco, dia de chuva, não vai ter mais poeira, dia de sol E, depois, Jaguaruna, na divisa, tem que fazer a pavimentação da Jabuticabeira e a ponte, né? Isso mesmo, aí fica a critério do município, né? Que eu acredito que já esteja trabalhando ali para desenvolver, então, essa parte E a gente possa, de uma forma bem concreta, integrar, entregar a obra, né? Tanto o município de Jaguaruna quanto de Tubarão Falando, recapitulando o valor da obra Como tudo começou Quem teve a ideia de pavimentar essa obra? É um pedido da comunidade, né, Ramon? Em torno de 5 milhões o valor da obra Faltam 2 milhões ainda provenientes de recursos do Estado, né? Para nós recebermos Então, recebendo esse recurso, as medições vão ser pagas O que está em aberto, o que ainda tem pela frente, né? Que são esses restantes e mais sinalização Para a gente poder concluir a obra, então Esses 2 milhões não vai interferir em nada novamente para a obra Não, não vai ter intervenção, né? A propósito, pelo cronograma que o Estado nos passou Agora, em abril, nós recebemos mais uma parcela A princípio de 1 milhão Mas, já que nós vamos entregar a obra, talvez venha na sua totalidade, né? Nós estamos aguardando, então, o retorno do Estado quanto a isso Aproveitando aqui nessa entrevista A ponte da guarda segue apenas faltando o quê? Falta uma questão de terraplanagem nos acessos, né? E aí falta com que nós podemos fazer o pavimento de ambos os lados, ambos os acessos E a iluminação também? A iluminação, a parte da ponte em si, né? O projeto está sendo elaborado pela Amurel, está sendo concluído Em breve a gente vai apresentar isso também Mas não interfere na entrega da obra Acesso do Revorelo também está em obras? Isso, não para, né? Inclusive, acabei de passar por lá, Ramon E a obra está andando, está acontecendo A todo vapor, assim Em breve, também, outra obra que nós vamos entregar para o município E com certeza vai ajudar aí na mobilidade Que a gente tanto tem sentido, né? A necessidade em relação à conexão, né? Dos acessos ao centro da cidade Temos mais alguma obra, além dessas três? Nós temos outras que estamos concluindo Para poder entregar, né? Teodoto Tonon, a Rua dos Ferroviários Entre tantas outras, né? Nós temos projetos em andamento Tá certo Nossa, muito obrigado pela entrevista Débora Rodrigues Obrigada, Ramon Sempre à disposição Esse foi o Repórter Tuba Repórter Ramon Silveira Volto com vocês nos estúdios Ok, Ramon Silveira Obrigado pelas informações Agora são oito horas e quarenta e cinco minutos Oito e quarenta e cinco A gente vai para o intervalo comercial novamente Daqui a pouco, então, na sequência Tem a entrevista feita pelo Antônio Bento No evento do PSD aqui em Tubarão Com o Topazio Neto Ele que é o prefeito de Florianópolis Também com Júlio Garcia Além de outras várias informações Ainda aqui no programa Amigo produtor A Fubra está sempre ao seu lado Na hora de preparar a terra Com insumo ou com cobertura Conte com a Fubra No momento de plantar Com a muda, semente ou equipamento Procure a Fubra Na oportunidade de garantir a produtividade da lavoura No trato da terra e saúde da cultura A Fubra está aqui E na hora da colheita A hora do resultado De uma forma prática e segura Estamos aqui também Conte com a Fubra Do plantio até a colheita Sempre ao lado do produtor Momento Justiça Você sabia que pessoas físicas e jurídicas Podem destinar parte do imposto de renda devido Em prol de programas de proteção a crianças e adolescentes Basta fazer a opção na hora de declarar o tributo É você mesmo quem decide o destino do recurso Que pode beneficiar projetos aí da sua cidade Saiba mais sobre a campanha Se renda a infância E como participar No site do Tribunal de Justiça Acesse tjcc.jus.br Transforme sua casa com estilo e conforto A Nand Cortinas e Decor está com uma super promoção de tapetes em 12 vezes sem juros Renove seus espaços com a qualidade e beleza Que só a Nand pode oferecer Não perca tempo Visite nossa loja em oficinas Ou entre em contato pelo telefone 3622-0008 E garanta já o seu Campanha O Curto Doar Iniciativa Rádio e TV Tubar Uma única doação pode salvar até quatro vidas Um simples gesto de amor e solidariedade Pode gerar muitos sorrisos Faça sua parte independentemente de parentesco entre o doador e quem receberá a doação O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver O Ministério da Saúde reforça a importância De os brasileiros adotarem a cultura da doação regular e espontânea de sangue O objetivo é manter os estoques de sangue sempre abastecidos E não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisar Apoio Emosc Fundo Municipal de Saúde de Tubarão Rádio Tubarão Show do Rádio São oito horas e quarenta e oito minutos Show do Rádio amanhã de segunda-feira Alô guerreiro Grande guerreiro do bairro Morroches Bom dia Antônio e Bruno Que a semana seja abençoada para todos É isso aí Bom dia A ponte da Jabutica Beira Quando vai ficar pronta? Olha, não sabemos Ninguém sabe Nós mantemos contato com o prefeito Porque parece-me Que o pessoal está reclamando Que não tem nada Nenhum servidor lá trabalhando É isso aí Muito bom dia Mais um ouvinte aqui A Laura Alô Laura É, a Laura mandando aqui Gostaria de colocar aniversariante Aniversariante aqui é Yasmin Menegildo de Souza É, daqui a pouco a gente vai Cumprimentar a Yasmin Menegildo de Souza pelo aniversário É, parabéns Alô Priscila Tudo certinho Priscila No Santo André Santo André Capivari de baixo É isso aí Valeu Obrigado pelo carinho da audiência Ouvintes estão ligando pra cá Dizendo o seguinte Que ali no bairro São Martinho Exatamente na rua Maura Rodrigues Goulart No último sábado Mais uma vez Jovens De moto Em alta velocidade Nesta via Onde tem muitas pessoas idosas Crianças brincando No bairro São Martinho E eles estão pedindo Um policiamento Ou pelo menos Uma viatura Que vá até este local Nos fins de semana À noite Porque infelizmente Os jovens estão utilizando De suas motos Para alta velocidade Quando são Oito e cinquenta Na sequência Aqui vamos lá Eu também tive o prazer De entrevistar O prefeito Pela vez primeira Topazio Neto De Florianópolis Que esteve no último sábado Aqui em Tubarão Na reunião No encontro Dos filiados Enfim Do partido Social Democrático PSD É isso aí Vamos ouvir então Prefeito de Florianópolis Topazio Neto Muito bom dia Prefeito Bom Bom dia a todos Que estão nos ouvindo De fato É um momento importante Porque hoje Nós estamos consolidando As nominatas De pré-candidatos Para as próximas eleições E Tubarão está dando Um exemplo Com o prefeito Jair Um prefeito que veio Para fazer a transição Está montando Uma grande nominata De homens e mulheres Com espírito público E que querem doar O seu trabalho Para Tubarão Fazendo de Tubarão A cidade que todos nós Amamos cada vez melhor Então fiquei muito feliz De participar desse evento É um evento Que reuniu toda a liderança Da região Aqui com o prefeito João Rodrigues O prefeito Betinho De Braço Norte Nosso deputado Júlio Garcia O prefeito Jair E a nominata A baita nominata De pré-candidatos Do PSD Prefeito Como o senhor analisa O atual cenário Político no Estado Bom O Estado está se recuperando O governador Jorginho Está fazendo um trabalho Muito bom Recuperando o Estado Fazendo tudo aquilo Que precisa ser feito Para que a gente possa De fato Botar o Estado Nos trilhos E esse Estado Poder crescer Da forma Como ele deve crescer É um trabalho Que não é fácil O PSD tem ajudado muito Hoje o PSD É o partido Que administra A maior parte Da população O partido Que mais administra Cidadãos De Santa Catarina São quase 3 milhões De pessoas Em cidades Onde o PSD Administra Então o PSD Tem essa forma Bacana De fazer política De fazer gestão Que é uma gestão Preocupada com as pessoas Em fazer Qual o diferencial De um gestor público De uma capital Com o interior Bom A capital normalmente É uma cidade muito maior É uma cidade que concentra Todos os poderes Do Estado Então lá tem Todo o Ministério Público Tribunal de Contas Tribunal de Justiça Você tem uma exposição Muito maior A todos os atos Que você faz Uma capital normalmente É uma cidade cosmopolita Que recebe pessoas Do Brasil inteiro Com diferentes visões De mundo Então o prefeito De uma capital É Ainda que entendendo O trabalho Que é ser prefeito De uma grande cidade Uma cidade que não seja capital Mas o prefeito De uma capital Grande Que é ter muito bom senso Responsabilidade Ouvir a todos E não Deixar de tomar A melhor decisão Para as pessoas Que moram na cidade Nas decisões É claro que O administrador O gestor público Tem que ter Um entendimento Muito De parceria Com o Legislativo Como é que está A ligação De executivo E legislativo Em Florianópolis Bom Nós temos uma Câmara Municipal Com 23 vereadores Todos eles Com alto espírito público Que tem ao longo Desses meus Dois anos de prefeitura Substituir o nosso Antigo prefeito Ao longo desses dois anos De prefeitura Sempre discutido Os temas relevantes Da cidade Sendo parceiro Naquilo que tem Que ser parceiro Sendo crítico Naquilo que deve ser crítico Nós podemos Orgulhar Da Câmara Municipal Que tem E que agora No próximo mês de outubro Vai renovar Essa Câmara E tenho certeza Que vai fazer As melhores escolhas E o futuro político Do prefeito Topaz O prefeito Busca uma reeleição É pré-candidato A reeleição E vai fazer Os quatro anos De prefeitura O meu objetivo É durante quatro anos Administrar a cidade Que eu nasci A cidade que eu gosto E a cidade Que precisa ter Um projeto De um prefeito Que pelo menos Tem um horizonte De quatro anos Nada se faz Nada se faz em dois anos Então o meu objetivo É fazer um mandato De quatro anos Pensando bem na cidade Prefeito Topaz De Florianópolis Eu fiz essa pergunta Ao prefeito João Rodrigues Do Oeste De Santa Catarina Chapecó Sobre a questão Da saúde pública No país Em especial É claro Cada chefe de executivo Tem a sua responsabilidade Como está Florianópolis Em termos de saúde pública Bom Florianópolis É reconhecida Como a melhor Atenção básica Do Brasil Ou seja Todos os serviços De baixa complexidade Atendidos pela prefeitura São muito bem Entregues à população Florianópolis Tem problemas Como o Brasil inteiro Tem na alta complexidade Quando você precisa De hospitais especializados Ainda que Florianópolis Tenha uma boa rede Hospitalar Estadual Nós ainda temos Dificuldades sim Eu vejo o governo Do estado trabalhando muito A secretária Carmes Anoto Empenhada em resolver Os problemas das filhas Conhece Conhece É uma referência nacional Então eu fico muito feliz Que a gente possa ter hoje No governo do estado No meu caso Junto com o governo municipal Alinhamento de propósitos Nós estamos construindo Hoje em Florianópolis Um equipamento de saúde Que nós chamamos de multi-hospital São 12 mil metros quadrados Quadrados do primeiro centro De saúde hospital De Florianópolis Primeiro centro de saúde municipal De Florianópolis Com características de hospital E que vai ajudar muito A desafogar os hospitais estaduais Uma das preocupações hoje É com relação a dengue Como é que está a capital do estado A capital Eu confesso para vocês Que achei que o quadro Seria muito pior Do que nós temos hoje Nós temos um quadro Sim, relevante Nós temos um índice De fatalidades baixo Comparado com outras capitais Agora Nos preparamos Fizemos o trabalho de casa Temos hoje um centro De referência Contra a dengue Na região norte da ilha Qualquer pessoa Que tenha sintoma Ela chega lá E é atendida de imediato Com exames laboratoriais Que sai na mesma hora A gente consegue comprovar Se é dengue ou não E um recado Que eu poderia dizer Porque a dengue É um problema nacional Se você tiver Qualquer sintoma de dengue Que se assemelha muito A uma gripe forte Dor nos olhos Dor no corpo Dor de cabeça Febre Primeira coisa Tome água Água É o único remédio Para dengue Muita água Não é pouca água É muita água De 2 a 3 litros por dia E procure um médico Para ter a atenção Que a doença merece Beleza Prefeito Pazio Muito obrigado Pela entrevista Pela primeira vez Aqui nos microfones Da Rádio Tubar Queria mandar um abraço Então a todos Que nos ouvem Da Rádio Tubar A Santa Catarina É um estado Com características Únicas Nós temos Regiões diferentes Mas o que nos une Como catarinenses É a qualidade da nossa gente É a qualidade do nosso povo Então deixo aqui Uma mensagem a todos Que Deus abençoe Que a gente faça Um bom ano Esse ano Que está só começando E que a gente possa ter Muita serenidade Muita clareza Para escolher Os nossos melhores representantes Nas eleições Que vamos ter em outubro Porque são dessas eleições Que a gente planeja E constrói O futuro do Brasil Um abraço Júlio Garcia Que já morou aqui em Tubarão Lembro do Júlio Garcia Na época Quando foi gerente Do BESC O Banco do Estado Santa Catarina Ele inicialmente Na entrevista Ele fez uma brincadeira Com o Antônio Bento Vamos ouvir Júlio Garcia Muito bom dia Muito bom dia Os ouvintes da Tubar É um prazer Falar com vocês Eu me lembro bem Do tempo do BESC Saudade do BESC Que foi um banco Muito bom Me lembro que tinha Naquela época O cheque nobre E uma vez Que fosse lá na gerência Pedir para aumentar O cheque nobre Que já estava estourado Mas de qualquer forma É um prazer muito grande Estar aqui com vocês E um prazer Imenso também Ver o crescimento Do partido Não só em Tubarão Em todo o Estado De Santa Catarina Mas de modo especial Aqui em Tubarão Tubarão Hoje o partido Conta com seis vereadores Nós temos a prefeitura E já temos candidato A prefeito Pré-candidato Pré-candidato A prefeito Então o partido Está organizado O partido Vai disputar a eleição De 2024 Já de olho Em 2026 Eu acho que é assim Que é a política Nós queremos Ter aliados Nesse processo Mas aliados Que sejam Aliados em torno De um projeto Um projeto Para desenvolver Tubarão Tubarão teve fases boas Fases nem tão boas E agora o Jairo Está cumprindo Um papel Fundamental Eu costumo dizer Que o Jairo Foi chamado Para trocar o pneu Do carro Em movimento O que é uma coisa Muito difícil Só com muito Talento Muita experiência Muita parcimônia E usando aquele Trinômio Trinômio Que é fundamental Na vida da gente E não é diferente Na política Com muito respeito Com lealdade E com gratidão Hoje o eleitor Em especial Sempre fica a se perguntar Olha Há discursos importantes A gente ouve Discursos magníficos De políticos Mas queremos a prática Está mais do que na hora De colocar em prática Essa situação Para que a população Tenha As suas demandas Sendo resolvidas O discurso Só tem sentido Validade Deve ser Apreciado Quando ele é feito Do coração E quando ele Espelha exatamente Aquilo que você Pratica Que é o que tu Defendesse agora Falar por falar É muito fácil Qualquer um pode falar Eu quero ver a falar E você Espelhar naquilo Que você fala Com as suas atitudes Com os seus gestos Esse é que é O segredo A política Não faz mal a ninguém E nem faz bem também Quem faz bem Ou faz mal São os políticos Que exercem A atividade política Por isso que a gente Tem que sempre Quando for escolher Escolher os bons O PSD está preparado Para fazer Não só De um grande Número de viradores Como também Bons perfeitos Para o Estado Júlio Sem dúvida nenhuma Nós temos Em Criciúma O Clé de Salvaro Para ficar Só nas cidades grandes Nós temos Em Florianópolis O Topaz O candidato à reeleição Nós temos São José O Orvino Candidato à reeleição São José Uma das cinco maiores Cidades De Santa Catarina Nós temos Em Itajaí O Osmar Nós temos O Chapecó O João Rodrigues Que é candidato à reeleição Nós temos O GR Cônsulo Em Rio do Sul Que também É candidato à prefeito Enfim Nós temos Nas grandes cidades Nós temos Já uma pléia De candidatos Temos também Em Joinville E Blumenau Um entendimento Com o novo Em torno Do programa De governo Em Joinville Com o prefeito Adriano Que é candidato À reeleição E em Blumenau Com o Tramontim Que é candidato À prefeito Pela primeira vez Olha, eu faço hoje Com a experiência Que eu adquiri Aquilo que eu gosto Articulando Cumprindo o meu papel Como parlamentar Conseguindo emendas Resolvendo problemas Votando de acordo Com a minha consciência Ajudando o governo Essa é que é a verdade O governador Não é do nosso partido Mas é obrigação nossa Enquanto parlamentar Isso vale para vereador E vale para deputado Estadual e federal As coisas boas do governo Nós temos que aprovar E nós temos ajudado O governador Jorginho Mello Na Assembleia Legislativa Sem nenhum problema E sem ser Em troca de nada É para o bem De Santa Catarina Esse é o nosso papel Eu vou continuar Fazendo isso Acho que nós fizemos Uma grande renovação No partido A nível estadual E estamos fazendo Também nos municípios E isso é que é importante Você vai criando Novas figuras Novos líderes Para você Para a política E para o trabalho Do partido Ter continuidade Beleza Júlio Garcia Muito obrigado Hoje aqui em Tubarão Falando aqui Mais uma vez Nos microfones Da Super Tubarão Beleza Até então O Júlio Garcia Atual deputado estadual Uma figura Muito conhecida Aqui em Tubarão Repito Ele foi gerente do BESC Fez uma brincadeira Com o Antônio Bento Que tinha Na época Quando ele esteve De gerente aqui O Antônio Bento Tinha um cheque especial E estava meio que zero O cheque Ele foi lá Começou a rir Tudo bem E continua em zero Continua em zero A conta do Antônio Continua a zerar É isso aí Valeu Antônio Em relação ali Ao Topaz A gente não acompanha Tanto lá O dia a dia Da Prefeitura De Florianópolis Mas até eu vi Um tempo atrás Uma repercussão Em relação a Como ele é ativo Nas redes sociais Sim Então ele sempre Está publicando Novos vídeos Está sempre na rua Sempre mostrando ali As obras Ou até as dificuldades Que se tem lá Em Florianópolis Parece ser um prefeito Muito dedicado E fazendo um bom trabalho Claro que quem vai julgar isso É a população Agora em outubro Se vai reelegê-lo Ou não E tem muitos seguidores Aí no Instagram São 363 mil seguidores No Instagram Olha aí políticos Que tem até Muito mais nome Abrangência De repente até nacional E tem menos seguidores Nas redes sociais Do que o prefeito Topazio Não sei Acho que está fazendo Um bom trabalho E tem tudo aí Tem grande chance Possibilidade de se reeleger Daqui a pouco Depois do intervalo Tem o prefeito Jair Cascais também Jair Cascais também Esteve presente aí No evento PSD Aqui em Tubarão No sábado Vamos lá 9 e 3 Intervalo A gente volta na sequência Você sabe qual é o maior sonho Do seu funcionário Ter o melhor plano de saúde Pesquisas mostram Que ter um plano de saúde É uma das maiores conquistas Para os brasileiros Retenha e conquiste Novos talentos Para a sua empresa Faça hoje mesmo Um plano de saúde Unimed Tubarão Agende uma visita Com a nossa equipe Ligue ou chame Pelo WhatsApp Que iremos até você 3621-0200 Unimed Cuidar de você Esse é o plano Gente Vocês sabem Quem está comemorando 15 anos de vida? O Minha Casa Minha Vida Antes dele Milhares de brasileiros E brasileiras Queriam ter a casa própria E não conseguiam Então ele permitiu Que muitas famílias Vivessem esse sonho Graças ao Minha Casa Minha Vida Já são 7 milhões E 700 mil De moradias contratadas E não vai parar Até 2026 Serão contratadas Mais 2 milhões De novas moradias É uma ajuda E tanto Para quem precisa Sair do aluguel Essas entregas Garantem não só A segurança de um lar Como também Desenvolvem a economia E nos fazem Acreditar no futuro De tijolo em tijolo O Minha Casa Minha Vida Ajudou E vai continuar Ajudando os brasileiros E as brasileiras A terem a chave Da casa própria Isso é crescimento É desenvolvimento 15 anos do Minha Casa Minha Vida Realizando sonhos E construindo o futuro Ministério das Cidades Brasil União e Reconstrução Governo Federal Vem Vem fazer parte Dessa história Vem Deixa no mundo A sua marca Vem E traga seus sonhos Com você Vem com a gente Inovar e aprender Virtudes e valores Você encontra aqui Viver e aprender Pois a vida não demora Colégio São José Aqui se vive E se aprende Pra vida Colégio São José Aqui se vive E se aprende Se aprende Pra vida Colégio São José Brasil unido Contra dengue Vamos juntos Combater os criadouros Do mosquito 75% dos focos Estão em nossos domicílios São 10 minutos Por semana Pra se proteger Não deixe água parada E receba bem Os agentes de saúde E os de endemias Em caso de sintomas Beba muita água E procure uma unidade De saúde Não tome remédios Por conta própria Saiba mais Em gov.br Barra mosquito Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal Rádio Tubar Show do Rádio Nove horas e seis minutos O show do rádio Aqui na Super Tubar Um pouquinho da campanha O curto do ar Uma iniciativa Rádio e TV Tubar Uma única ação Pode salvar até quatro vidas Um simples gesto De amor e solidariedade Pode gerar muitos sorrisos Faça sua parte Independente De parentesco Entre o doador E quem irá receber a doação O sangue é insubstituível E sem ele É impossível viver O Ministério da Saúde Reforça a importância Na cultura da doação regular De sangue Com o objetivo De manter os estoques De sangue Sempre abastecidos Não apenas em datas específicas Ou quando Algum conhecido precisar Faça sua parte Em campanha O curto do ar Uma iniciativa Então da Rádio e TV Tubar Com apoio Da Fundação Municipal De Saúde De Tubarão Beleza Bruno E olha Para finalizar Essas nossas entrevistas Em relação ao encontro Do PSD No último sábado Aqui em Tubarão É claro Vamos agora Conversar com Jairo Cascais Prefeito de Tubarão Inicialmente Ele fala sobre A questão da organização Do partido Visando as eleições Agora de outubro Jairo Então Verdade Nós estamos Nos organizando Inicialmente Meus cumprimentos A todos Nós estamos Nos organizando O PSD O 55 Está se organizando Em todo o estado De Santa Catarina Nós temos Uma caravana Das nossas lideranças Do estado Percorrendo As cidades Em grandes eventos Em grandes reuniões E não foi diferente Aqui em Tubarão Fizemos essa reunião Aqui no Praça Shopping No auditório Do Praça Shopping Mais de 400 pessoas Presentes Com o Topazio Prefeito de Florianópolis Se fazendo presente João Rodrigues Prefeito de Chapecó Uma grande liderança Nosso nome Para a eleição De 2026 Aqui presente também O deputado estadual Júlio Garcia Se fazendo presente Como sempre Então Um evento Que serviu Para que a gente Pudesse Estar Referendando O nome Primeiro O nome do Luciano Menezes Como presidente Do partido Luciano Menezes Está assumindo A presidente do PSD E o Denis A vice-presidência E também Para lançarmos Como pré-candidato Os dois Como pré-candidato Do PSD A prefeitura Em 2024 Então nós temos Dois pré-candidatos A prefeito Que é o Denis E o Luciano Um dos dois Deverá Deverá Ser homologado Nas convenções Em agosto Mas vamos trabalhar O nome dos dois Isso vai ser muito bom Assim como temos Uma boa nominata Para vereadores Escolhemos A dedos Aqueles que Adentraram Dentro do PSD Para compor A nossa nominata Hoje a gente Conta com cinco Aliás com seis Vereadores Da atual legislatura Nós temos seis Vereadores Isso é muito importante Para o PSD Muito importante Para mim Nós tínhamos três Nós elegemos três E hoje temos o dobro Então aumentamos 100% De 15 vereadores Temos seis Isso é muito bom E com essa nominata Com esse número De vereadores Eu não tenho dúvida Que na eleição De 2024 Nós devemos também Eleger uma boa bancada Na Câmara de Tubarão Eu soube que o Pré-candidato Sorado Esteve aqui também É normal E natural Que todos os partidos A partir de agora Façam Se fortaleçam Criam nominatas fortes Comecem a trabalhar Os nomes A prefeito De cada sigra Todos os partidos Estão fazendo assim Isso União Brasil O PP O PL Nós PSD Os outros partidos Também estão Trabalhando o seu nome É um momento De se fortalecer Só vai chegar lá na frente E sentar na mesa E se fortalecer E exigir Estar numa majoritária Aquele partido Estiver forte Estiver coeso E esse é o nosso papel Nos fortalecer Fazer a gente ficar forte O senhor Latim Realmente esteve Na nossa reunião Foi ali fazer Uma visita De cortesia Abraçar O Júlio Que é amigo dele Abraçar O Topaz E o João E foi uma Uma visita simpática Mas isso Fazer um bom governo Para que possa entregar No ano que vem Para o futuro prefeito O Jair tem sempre falado Nas entrevistas De que assumiu Um mandato tampão Na prefeitura Isso não é diferente É claro Tem uma responsabilidade maior Na situação E que a gente Que a gente não vai comentar Como você assumiu A administração Da prefeitura Está fazendo Dentro daquele ritmo Que você esperava Jair Então Como foi uma missão Não foi um Um governo Que eu tive Quatro anos Para governar É uma missão De um ano E pouco Um ano e meio De governo Então o tempo É culto Para te inventar Muita coisa Para fazer obras Fora única Para estar criando Coisas que não dá Para terminar Que não dá Para fazer Então eu tenho Que trabalhar Com aquilo Que é possível E o que é que eu fiz Dar continuidade Naqueles projetos Que já vinham Sendo executados Nas grandes obras E também Colocar o meu DNA Em algumas obras Importantes Como a obra Da praça de oficina A revitalização Da praça de oficina A avenida Sérgio Pereira Que é uma grande obra Importante A Duque de Caxias A drenagem A pavimentação Mais 30 ruas Nos bairros Que nós entregamos Hoje serviço Há poucos Há poucos dias E outras tantas Que nós vamos entregar Daqui 15 dias também Enfim Nós estamos aí Para fazer um mandato Que possa ficar Como referência Ficar na história Mas sempre cuidando Com as finanças Cuidando para que Não possa Que eu não possa Gastar mais do que receba Mais do que tem de receita Quero entregar A prefeitura Sem nada De dívida A não ser aquelas Contraída Com empréstimos E com Situações Como o ISS Dos bancos Que vai ficar Parcelado Por muito tempo Para finalizar Nossa entrevista É claro que Você como Administrador Assim como a população Tubarão Está na expectativa Sobre UPA 24 horas Desafogar A emergência Do Hospital Nacional da Conceição Tem uma previsão De início De atividades Prefeito Quando eu assumi A prefeitura Uma das coisas Que eu fui Me inteirar melhor Foi a UPA E ela não estava Adaptada como UPA Ela não tinha Licitação ainda Ela não tinha Mobiliário Ela não tinha Os equipamentos E nós Tão logo Começamos Então A contratar O projeto De mudanças Estruturais Internas Porque ela não Estava adaptada Para a UPA Eu quero Entregar uma UPA Para Tubarão Então contratamos A Unesc Para fazer Essas mudanças Já que ela tem Expertise nisso Já está em fase final Nós vamos licitar A obra Aliás A OS A empresa Que poderá Fazer A gestão Da UPA Juntamente Com equipamentos E todos Mobiliários Eu espero Um espaço culto A gente possa entregar Acho Penso Que até o meio do ano A gente consegue entregar Essa UPA Para a população Beleza Muito obrigado Prefeito Jairo E a sua mensagem final Aqui nos microfones Da Super Tubar Um abraço a todos Agradecer A vocês Por sempre estar Cobrindo as ações Da Prefeitura E as ações Do nosso partido É muito bom A imprensa Estar divulgando E falando Porque é através De vocês Que chega nos Quatro cantos Da cidade As informações Que muitas vezes As pessoas Não têm E através da rádio E principalmente A rádio Tubar Que tem uma audiência Fenomenal Muito interessante Muito importante Não só em Tubarão Mas em toda a região Então parabéns Importante Obrigado pelo apoio Ok Obrigado Valeu Jair Nove horas e quatorze minutos Está aí então Prefeito Jairo Cascais E a última pergunta Viu Bruno De suma importância A respeito da UPA Vinte e quatro horas Primeiro estava como Centro de referência Porque seria O atendimento Até as dez horas da noite Aí houve a alteração De acordo com o prefeito Jairo Para ser uma UPA Altera para a UPA De atendimento Vinte e quatro horas O prédio Já está tudo pronto Mas falta a licitação A contratação Desta equipe Que vai administrar Vai fazer a gestão Da UPA Vinte e quatro horas Vamos aguardar Segundo o prefeito Jairo Até o meio Deste ano De dois mil e vinte e quatro Já deve entrar em funcionamento Será? Um mês e vinte dias É um mês e vinte dias É, está com pouco tempo Meio em cima do laço Então vamos ver Tomara que sim Claro Tomara que sim Vamos apostar Nove e quinze agora Eleitores sem biometria cadastrada Podem acessar os serviços eleitorais Pela internet Chamados Título Net Somente até hoje Segunda-feira Depois desse prazo Eleitor sem as digitais cadastradas Precisará ir até um cartório eleitoral Até o dia oito de maio Para ser atendido E poder votar Nas eleições municipais Marcadas para outubro Segundo a justiça eleitoral Os eleitores com a biometria em dia Podem continuar utilizando Serviços pela internet É possível Ver qual é a situação cadastral No site do TSE O dia oito de maio É o prazo final Para regularizar a situação eleitoral Solicitar transferência de domicílio E atualizar dados cadastrais Após essa data Esses serviços ficarão indisponíveis Pois a justiça eleitoral Passará a se dedicar A organização das eleições municipais Nove e dezesseis Vamos agora Para o assunto mais polêmico No Brasil Viu Bruno Leoventes Elon Musk Na mira do STF Moraes manda investigar Bilionário E determina a multa ao X Antigo Twitter O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes Determinou ontem e domingo Uma investigação Sobre o empresário americano Elon Musk Dono da rede social X Antigo Twitter Na prática O bilionário É incluído no inquérito Sobre milícias digitais E entra também Na mira de uma investigação Para apurar eventual prática De obstrução à justiça Organização criminosa E incitação ao crime E mais Ainda Moraes estabeleceu Numa multa diária De cem mil por cada Perfil bloqueado judicialmente Que for reativado pela plataforma A determinação do ministro Ocorre depois de uma série De postagens do bilionário Na rede social Anunciando inclusive Que iria descumprir Ordens da justiça brasileira E reativar perfis Até então bloqueados Na decisão O ministro diz que É inaceitável Que qualquer Dos representantes Dos provedores De redes sociais De serviços De mensageira privada Exatamente Em especial O ex-Twitter Atual X Desconheçam A instrumentalização Criminosa Que vem sendo realizada Pelas Denominadas milícias digitais Na divulgação Propagação Organização E ampliação De inúmeras práticas Ilícitas Nas redes sociais Olha Este tema Este assunto Está polemizando Não só no Brasil Como fora do Brasil Viu Bruno E o empresário Bilionário Elon Musk Está pedindo Que o atual Ministro do SDF Alexandre de Moraes Seja colocado Como um ministro Para uma possível Para um possível Impeachment Enquanto que O SDF Com o Alexandre de Moraes Estão tentando Um processo Contra O empresário Norte-americano Eu tenho uma pena dele Porque não vai ter dinheiro Se perder Para pagar Essas multas Será que não? Eu acho que não vai ter Será que vai recorrer A um advogado Gratuito Para defendê-lo Ou vai fazer uma Fazer uma É uma Uma vaquinha Uma vaquinha Na rede social Uma vaquinha Para arrecadação De recursos Para ser defendido Alexandre de Moraes Porque não tem grana O suficiente Pois então Nove e dezenove Mas de toda forma Realmente Não é nada bom Para o Brasil Essa briguinha Esta corda Esticada Entre o SDF Ministro Alexandre de Moraes E o empresário Bilionário Das redes sociais Aí Olha Não vai ser nada bom Vamos aguardar Porque as notícias Estão circulando E de forma muito bombástica SIDASC Libera novas áreas Para retirada Consumo e comercialização De moluscos Bivalves É isso No estado Confirando a reportagem De Gabriel Rodrigues Após monitoramento E novas análises A SIDASC A Companhia Integrada De Desenvolvimento Agrícola De Santa Catarina Confirmou a manutenção Da interdição temporária De cultivos de ostras Somente no município De Bombinhas As áreas que estavam Suspensas à retirada O consumo E a comercialização De ostras Em outros locais No litoral catarinense Foram liberadas Após terem duas análises Negativas Consecutivas A SIDASC Vai prosseguir Com novas coletas Para o monitoramento Das áreas de produção De moluscos Bivalves Os moluscos Bivalves Que são ostras Mexilhões E coquilhas São filtradores E concentram As toxinas Produzidas por fitoplanctons Em seus tecidos Os locais De produção De moluscos Bivalves Suspensos Serão liberados Pela SIDASC Somente após Dois resultados Negativos Consecutivos Que demonstram Que os moluscos Estão aptos Para o consumo O médico veterinário E diretor De defesa Agropecuária Da SIDASC Diego Rodrigo Torres Severo Ressalta a importância Do consumo De produtos Com inspeção Oficial A SIDASC Após o monitoramento Em áreas de cultivo De ostras Confirmou a manutenção Da interdição Para o cultivo De ostras Somente no município De Bombinhas As demais áreas Que tinham suspensas A retirada Elas tiveram Dois exames negativos Consecutivos Feitos pelo laboratório E foram liberados Já no caso Dos mexilhões Tivemos a detecção De limites Altos Para a ficotoxina Acima do que é previsto Na legislação Em Bombinhas Na Fazenda Armação No município de Governador Celso Ramos E no Sambaquim Florianópolis Então Essas áreas E ainda estão Com restrições Para a questão Dos mexilhões Cidades que seguem Que seguem monitorando Todas as áreas Onde existe Esse cultivo Seguem no monitoramento Constante Então A partir da semana Que vem Novas áreas Podem ser suspensas Ou até mesmo Liberadas Lembrando que Esses alimentos Quando consumidos Por seres humanos Essa toxina Pode causar Náuseas Dores abdominais Diarreia E vômitos É muito importante Que os consumidores Estejam atentos A consumir Produtos Que tenham Serviço De inspeção Oficial Seja o serviço Municipal Estadual Federal Ou até mesmo SISB Então Deve atentar Para que esses Produtos Tenham Inspeção Da redação Da Rádio Tubar Gabriel Rodrigues Ok Valeu Gabriel 22 Intervalo A gente volta Com as últimas Informações O Cicrede inteiro Acompanha o campo Com crédito abrindo Os bens assegurando Quando a gente planta Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar Abra uma conta No Cicrede Aqui O produtor rural Conta com crédito Investimentos Seguros E muito mais Com o agrotempedeiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Futebol Show Super Tubar A maior e melhor Cobertura esportiva Do rádio catarinense 2024 Mais um ano de ouro Na Super Tubar Campeonato catarinense Séries A e B Séries A e D Do campeonato brasileiro Copa Santa Catarina Tudo com a qualidade Que só a Super Tubar Pode oferecer Tubar 104.9 FM Mais forte Também no esporte Seminovos de procedência E bom preço Você encontra sabe onde Nas lojas do Grupo Colina São seminovos de qualidade Com garantia de concessionária Todas as marcas e modelos disponíveis E você pode pagar em 12 vezes Sem entrada e sem juros no cartão É isso mesmo 12 vezes sem entrada e sem juros Aqui você garante o melhor negócio E a melhor avaliação do seu usado Na hora de comprar ou trocar de carro Passe na colina É mais facilidade pra você Sair de carro novo Olá, boa tarde pra você Meu e minha amiga Aqui quem fala É o Jonathan Da Sony Benestar Colchões Você que procura um colchão De qualidade Um colchão pra sua saúde Você que não aguenta mais Durante a noite Virar pra um lado Virar pro outro Acorda pela manhã Cansado Cansada Com dores na lombar Dores nas costas Aquela câimbra Formigamento Com de circulação O grande vilão Da sua saúde É o seu colchão tradicional De mola de espuma Hoje o colchão terapêutico Da Sony Benestar É um colchão com tecnologias Magnetismo Enfermeiro longo Energia quântica Massagem Super relaxante Massagem gostosa Que vai te trazer saúde Então atenção Próxima Super promoção Você vai comprar Qualquer linha de colchão 1,38 1,58 Ou 1,93 Com até 50% De desconto Isso mesmo 50% de desconto E na compra do colchão Você ganha A cama box Mais a cabeceira E mais dois travesseiros Magnéticos De brinde E o melhor Parcelamos tudo Em até 18 vezes Sem juros Sem acréscimo No boleto bancário E o primeiro palmeço Para julho Por isso Me ligue Mande uma mensagem Que bota sua casa Sem compromisso Fora um contato 999 57 40 92 999 57 40 92 999 57 40 92 Você já sabe né Pensou em colchão É Sony Benestar Para o colchão Da família Rádio Tuba Show do Rádio Ok 925 Reta final aqui do programa Show do Rádio Sonando mais uma vez ele Giovanni Martins Com as informações esportivas No futebol Falando do campeonato catarinense Tivemos na tarde do último sábado Do Heriberto Wilson Em Criciúma Para mais de 18 mil torcedores O Criciúma 1 1 para o Brusque Com o resultado O Criciúma fez a festa Foi bicampeão estadual No jogo de ida Em Itajaí O Criciúma havia vencido Por 2 a 1 E ontem Aliás no sábado Jogava pelo empate Mas Foi um jogo bastante polêmico O Brusque reclama E muito de dois pênaltis Não marcados Com o VAR E tudo mais Ramon Abate no apito Mas Mesmo com o VAR O Brusque Se sentiu Prejudicado Muitas reclamações Mas o Criciúma Comemorou O bicampeonato Aqui no Futebol De Tubarão Terceira semana Inicia hoje A terceira semana Da pré-temporada Do Ercine Para o Campeonato Brasileiro Da Série D Por enquanto Sem muitas novidades O Leão estreia Na competição No dia 28 O Tubarão Segue no mercado Contratando jogadores Para a disputa Da Série B Do Estadual Competição Que vai começar No final de maio Nos próximos dias O técnico do Peixe O Fabiano Soares Deverá chegar A Cidade Azul Mais informações Às onze e cinco Da manhã No Bola em Jogo Beleza Giovanni Quando são nove horas E vinte e seis minutos A temperatura em Grão Pará Está dezesseis graus É dezesseis graus Isso aí estava né Estava à noite ainda Jair Pinter Um bom dia especial A nossa ouvinte Edilene Da Guarda Margem direita Também Alô Valinho Pedrinho E toda a família Obrigado pelo carinho Da audiência De todos vocês Vamos então agora Para homenagem Aos aniversariantes Olá Juliano Queremos cumprimentar A Cátia Fernandes Hoje De aniversário Parabéns para Ronaldo Correia Parabéns para Pedrinha Sorato Fernandes De aniversário hoje Janete Nicoladelli Também João Marcelo Barcelos Tomé Alô João Barcelos Tomé Parabéns para Parabéns para Maria Conceição Também hoje O Júnior Santos O Volme José Redivo Parabéns Volme Cátia Fernandes Já falei aqui A Terezinha Mendes Domingos Também Soprando Velhinha É isso aí Raquel Cristina Koch Também De aniversário Ouvinte também Mandou aqui Viu Bruno Mandou aqui Aniversariante Tá aqui De aniversário Hoje Yasmin Menejildo De Souza A família Está desejando Muita saúde Paz e felicidades A garota Yasmin Menejildo De Souza Pelo seu aniversário Parabéns então A todos Saúde Paz e felicidades Vamos embora então Agradecendo a audiência E paciência de todos Prometendo voltar amanhã Com mais um show De informações Na sequência Eu permaneço com vocês No camarote de Atubá Com muita alegria Com muita música boa Para você começar Essa semana Em um alto astral E à tarde Então às treze e quarenta e cinco Retorno no programa Informalizando a todos Aquele abraço E uma excelente Abençoada semana Valeu Antônio Beto Valeu Bruno Eu volto logo mais A partir das quatro e meia No Atubá Notícias Última edição Daqui a pouco Às dez tem notícias No cento e quatro ponto nove Meio dia Tem Jornal das Doze Com ele Ramon Silveira E Amabili Correia Exatamente Mudou né Agora Ramon Silveira E Amabili Correia No Jornal das Doze Aquele abraço Boa semana Boa segunda-feira A todos Você ouviu O show do rádio Pela rádio Tubar Continue acompanhando A nossa programação Se crede Gente que coopera Cresce Cuidar de você Esse é o plano Rádio Tubar Mais compras Mais economia